Entramos ao vivo mais uma vez, deixa eu só me posicionar aqui, para ficar mais centralizado. Estamos ao vivo, vamos esperar o delay, entramos um pouquinho antes, está com 12 pessoas, um pouquinho antes até das 9h30, mas nós vamos conversando um pouquinho, fazendo uma oração, iniciando a live, e daí o pessoal vai chegando, vai entrando, o Eudes já é freguês de casa aqui no canal, então eu não vou nem ficar apresentando quem é o Eudes, porque a nossa última live está com mais de 80 mil visualizações, mas então para a gente iniciar, eu queria que o Eudes conduzisse uma oração, então, de entrega da nossa live. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Nós pedimos, Espírito Santo, coloca nos nossos lábios as palavras que sozinho nós não podemos falar, e ao mesmo tempo abra os ouvidos de quem nos escuta para entender a mensagem que será anunciada. E eu peço que pela intercessão da Virgem Maria, cada filho amado de Deus que for ouvir essa mensagem, ouvir essas explicações, sejam tocados pela a sua unção, pela sua graça. A palavra diz que o Senhor é o Espírito da verdade, é o Senhor que convence o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Que cada pessoa que assistir essa live seja cheia da sua unção, da sua graça, e seja convencida da verdade que está na Santa Igreja, do juízo e da justiça. Obrigado, Espírito Santo, nós te pedimos pela poderosa intercessão da Virgem Maria, que as pessoas que aqui participarem conosco sejam tocadas, e aquelas que assistirem depois sejam cheias do amor e da unção do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Estamos iniciando mais uma live de defesa da fé católica, defesa da verdade, com o meu irmão e amigo Eudes Duarte, missionário católico. Então, para que as pessoas tenham uma contextualização do nosso tema, então, o Eudes já vai fazer uma breve introdução para entrar, então, nas heresias, nos erros da teologia da libertação. Isso. Então, meus irmãos, quem participou da última live, quem não participou, vou repetir de novo. A teologia da libertação, se você quiser conhecer ela, leia o documento de Ben 16, eu vos explico a teologia da libertação. Está lá no site do Vaticano, está no site Cleofas, do Felipe Aquino. Libertate Nunt, Libertate Consciência, Ecclesia in America. Esses três documentos, eles explicam direitinho o que é a teologia da libertação. Mas, resumindo, em duas frases, a teologia da libertação, ela é a infiltração marxista para destruir a igreja católica de dentro para fora. Número dois, Ben 16 chama ela de a pior heresia da história da igreja. Por quê? Todas as heresias, o que é heresia? Heresia é uma palavra grega, que significa escolha. Todas as heresias da história da igreja negam um dogma de fé. A teologia da libertação, ela nega todos. E ela pega toda a doutrina da igreja, inclusive a própria igreja, vou explicar isso para vocês agora, e reinterpreta ela a partir da práxis da libertação marxista. Aqui eu vou lembrar, Tiago, só uma coisa. Julho desse ano está completando 47 anos do lançamento do livro do Frei Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, que foi lançado em julho de 1981. Olha onde que esse trem começou no Brasil com esse livro. Leonardo Boff, ele fala nesse livro da chamada Eclesiogênesis. O que é isso? Que deveria nascer uma nova igreja dos porões da humanidade. E nós temos duas igrejas. A igreja do carisma e a igreja do poder. A igreja do carisma é a igreja povo, que está renascendo de novo, a partir do povo. E a igreja que deve morrer é essa igreja que detém o poder, essa igreja da hierarquia, que tem papa, que tem bispo. Essa igreja precisa morrer para nascer uma nova igreja. E nesse livro, Leonardo Boff diz que a igreja é uma velha opressora, detentora do poder. E que essa igreja tem que ser destruída para nascer uma nova igreja. Percebe? É aquela ideia da igreja popular, povo, que é o contato da igreja hierárquica. dividir, como se fosse uma contradição de uma igreja povo para uma igreja hierárquica. Outra coisa interessante, Leonardo Boff faz mais ou menos uma análise nesse livro, tipo o Paulo Freire, né? Que existe a igreja docente, que ensina e oprime, e a igreja discente, que é uma igreja oprimida, tipo um professor que oprime o aluno. Então, para ele, o catolicismo é opressor. Esse catolicismo ortodoxo, padre Paulo Ricardo, padre Zé Eduardo, é um catolicismo opressor, que oprime as pessoas. Então, essa igreja do poder, ela precisa morrer para nascer uma nova igreja. A igreja do carisma. E ele usa até essa palavra eclesiogênesis, né? Como se fosse nascer uma outra igreja. Outra coisa interessante, já que as pessoas têm que saber, por que Leonardo Boff usa esse termo? Porque o que é a mentalidade marxista? O marxismo é dividir para governar. Então, o que o marxismo fala? Ele joga o preto contra o branco, o gay contra o hétero, o nordestino contra o sulista, o pobre contra o rico. É a luta de classe. Então, eles dividem a sociedade para eles virem como salvador da sociedade. E essa é a meta da teologia de libertação. É dividir a igreja hierárquica, da igreja-povo, como se não fosse Cristo que quis a hierarquia. Então, a igreja não nasceu do povo. A igreja não é democrática de baixo para cima. A igreja nasceu no céu, no coração de Deus. Ela veio do céu para a terra. Olha o pensamento desse povo, como que é. Então, na cabeça de Leonardo Boff, nesse livro, tem que acabar com esse negócio de mandantes e mandatos, de governantes e governados. Essa hierarquia e povo tem que acabar, porque todos somos iguais. Percebe? Aquela ideia da sociedade igualitária. E ele usa uma coisa terrível, que essa igreja opressora, ela é que transmite o meio de produção do sagrado. E que a gente tem que quebrar esse meio de produção do sagrado. O que tem o leigo que celebrar a missa? O que tem o leigo que interpretar a bíblia? O que tem só o magistério interpretar? O que só o padre pode celebrar? Por que o leigo não pode perdoar os pecados? Então, essa igreja opressora tem que cair para nascer uma nova igreja. Aí você percebe que o que Leonardo Boff quer nesse livro já tem 500 anos, a reforma protestante. É só ele ir embora, vira protestante. Porque lá, todo mundo é igual, todo mundo celebra a palavra, não tem confissão de pecado, não tem sacerdócio ministerial, é só sacerdócio rei, é só ele ir embora. Então, percebe que essa ideia entrou. Então, a teologia da libertação, ela vira destruir tudo que é sagrado dentro da igreja, em reinterpretar isso no analdo marxista, a ponto que ele questiona a própria instituição e igreja. Aí você entende a gravidade que essa heresia é. Então, vou falar aqui, Tiago, repetir o que eu falei, tudo que nós pudermos falar contra a teologia da libertação, ainda é pouco do mal que essa heresia, que não é nem uma heresia, é uma corrente herética, posso dizer assim, o mal que essa corrente herética causa na igreja. Tudo que a gente puder falar, ainda é pouco, e hoje nós vamos tratar os sete principais erros da teologia da libertação. Perfeito. As pessoas, às vezes, elas não conseguem mensurar, ou seja, elas não conseguem calcular como a teologia da libertação é destrutiva, como a teologia da libertação é ruim, porque se você fala que você tem um pecado, o padre fala que não é pecado. Se você fala do demônio, eles falam que o demônio não existe. É tudo... Então, isso é a reinterpretação. Então, a multiplicação de milagres não existiu. Todo mundo levou um pãozinho no bolso. Então, é isso. Então, é muito perigoso. Então, como aqui o Eudes é o que vai destrinchar esse assunto, então, agora nós já estamos com quase 200 pessoas, que o Eudes, então, inicie os sete erros, as sete heresias, as sete maiores mentiras da teologia da libertação para nós. Então, vamos lá, Tiago. Primeira mentira da teologia da libertação é separar o amor da verdade. É a primeira mentira. Separar o amor da verdade. Aí, se as pessoas quiserem anotar aí no chat, conversando, já podem colocar. Aí, eu vou ter que explicar isso aqui, Tiago, para vocês entenderem isso de uma forma simples. A Bíblia diz que a palavra diabo, diabolos, é divisor. O diabo veio para dividir. Eu vou explicar para você. Uma das grandes divisões que houve na história começou com Lutero. Lutero separou a fé das obras. Então, na cabeça de Lutero, o homem é salvo exclusivamente pela fé. Ele acrescentou aquela palavra alien, em alemão, somente. O homem é salvo somente pela fé. E ele não precisa das obras. Então, essa é a primeira divisão. E eu sempre falo que essa é uma das besteiras mais bobas da reforma protestante, esse Sola Fidei. Por que o Sola Fidei é uma besteira? Eu vou te explicar. Você vai construir uma casa. Primeiro, você faz o alicerce. Quando você levanta a casa, você preocupa com o acabamento. Casa sem alicerce, casa. Perdão, casa sem alicerce, cai. Mas casa sem acabamento, ninguém entra. Então, o alicerce é a fé. O acabamento é as obras. Você tem que casar os dois. Não adianta a casa sem alicerce e não adianta a casa sem acabamento. Esse é o casamento da fé pelas obras. E é bom vocês entenderem que, assim, eu gosto sempre de explicar isso às pessoas, que Lutero, quando ele fala da Sola Fida, ele já casa com a Sola Grátis, né? Que o homem foi... O pecado original destruiu o homem. Então, o homem não é capaz de fazer nada. E aí, quando eu explico a reforma protestante, um dia você pode te convidar aqui que vai fazer uma live às cinco solas da reforma protestante para explicar isso melhor para o povo, né? Então, assim, Lutero foi o oposto de Pelágio, né? Para Pelágio, não existia pecado original. Adão e Eva deu apenas um mau exemplo. O homem pode ser bom sem a graça. Lutero foi para o outro extremo. O pecado original destruiu a natureza humana e o homem é mau por si só e ele não consegue fazer nada de bom. E o correto é o equilíbrio do meio. O pecado original não destruiu a natureza humana. Ele manchou a natureza humana. Por isso, o homem salvo pela graça tem que praticar as obras da graça. Aqui, brincando com o povo, Tiago, uma vez eu fui conversar com um calvinista amigo, né? Ele discutindo a teologia da predestinação e ele disse para mim assim, ó, eu sou salvo exclusivamente pela fé. E se você, como católico, me mostrar na Bíblia uma pessoa que foi para o céu pelas obras, eu vou te mostrar uma coisa só pela fé. Se você me dar um que foi pelas obras, eu como a paz da Bíblia e viro católico. Aí eu brinquei com ele, ó, se você me mostrar na Bíblia uma pessoa que foi para o céu sem praticar uma obra, eu como a paz, né? Renuncio o catolicismo, queimo o catecismo e vou para quem é calvinista. Aí ele brincou comigo, falou, você perdeu, vem, manda, vem, que eu estou fervendo. Aí ele falou, o bandido aos pés da cruz, ele se arrependeu, acreditou, e Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso, que obra praticou. Aí eu falei, ó, irmão, você não lê a Bíblia, não. Ele falou, eu não entendi, eu tenho meu nome. Nós temos sete obras de misericórdia corporal e sete obras de misericórdia espiritual. E uma das obras de misericórdia corrigiu os ignorantes. Ele virou para o bandido à esquerda e falou, nós estamos sofrendo porque nós merecemos. Tu não temes a Deus? Esse homem é justo. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele praticou uma obra, corrigiu um ignorante. Ninguém se salva exclusivamente pela fé. Não. Uma coisa, alicerce e acabamento caminhandada. Então, essa foi a primeira divisão. A segunda divisão, Tiago, que você fala que o demônio estava dividindo, também é com o Lutero. Ele dividiu o Cristo da igreja. A reforma protestante quer a cabeça, mas não quer o corpo. Então, eu só dependo de Cristo, não dependo do corpo da igreja. Também é uma divisão terrível. Aí é bom lembrar para as pessoas que quando São Paulo está perseguindo a igreja, São Paulo fala o quê lá? Ele cai do cavalo, entre aspas, aqui. Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. Mas Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja. Mas perseguir a igreja é perseguir Cristo. Então, não se separa a cabeça do corpo. Terceira divisão, cara, mais grave, é a divisão do sexo. O sexo, ele é unitivo e ele é procreativo. Eu vou explicar isso mais na frente. Então, a contracepção fecha o unitivo e a disseminação fecha o procreativo. É dividir as dimensões do sexo. A terceira, a quarta divisão mais grave, cara, aqui quase não se fala, mas também existe muito isso, é a separação da alma do corpo, que também vem com o Lutero. Peque, 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 creia, creia, creia. Entendeu? Também tem uma outra divisão que é separar a fé da razão. Aí você cai no fideísmo e cai no racionalismo. Existe uma outra divisão que é cruel pra nós aqui, que daria pra fazer uma live sobre isso, que é dividir a trindade. Era do Pai, Era do Filho e Era do Espírito. Isso é gravíssimo. Isso foi uma heresia de Joaquim de Fiore, lá do século XII, onde Joaquim de Fiore falava que existia a Era do Pai, a Era do Filho, a Era dos Filhos. E isso, infelizmente, até em todos alguns setores da renovação, muita gente pregando sobre isso. Isso é uma aventura, é claro, né? Você não se divide a trindade. É um Deus em três pessoas. A revelação, ela tem três fases. O Pai se manifesta e anuncia o Filho. O Filho se manifesta e anuncia o Espírito. E quando chega a igreja, a igreja é a plenitude do Espírito agindo hoje. Então, não se divide. Aí vem a mais grave, cara, que é a divisão que a teologia de libertação faz do amor e da verdade. E ao separar o amor e a verdade, ele separa a justiça da misericórdia. Então, eu quero um Deus misericordioso, mas eu não quero um Deus justo. E hoje, você falar de juiz final, juiz particular, que Deus é o meu juiz, isso causa o geriza. Você falar da ira de Deus, inclusive o Dom Falcão, fez agora no século XXI, mais de 40 vídeos sobre a ira divina, verdades esquecidas que ele chamou lá, que não se fala mais nisso, porque eu quero só um lado de Deus, eu não quero outro. Isso a teologia de libertação conseguiu fazer perfeitamente. E aí, o que acontece, Tiago? Vou aqui já direto no assunto. Santo Ambrose, ele dizia que a misericórdia para ser verdadeira tem que ter três coisas, afetiva, efetiva e reta razão. E Santo Ambrose explicava, Jesus encontra com a pecadora, misericórdia e afetiva. ele se coloca no lugar dela, ele se agacha e fica do mesmo tamanho dela. Misericórdia efetiva, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Reta razão, vai e não tornes a pecar. Isso é a misericórdia verdadeira, afetiva, efetiva e reta razão. Outra coisa interessante, Dom Bosco vai mais claro, Dom Bosco dizia assim, não é digno de misericórdia quem peca pensando na misericórdia. Porque misericórdia não é direito de eu pecar, é oportunidade para abandonar o pecado. Olha a gravidade disso. Depois, São Basílio Mago dizia assim, misericórdia, misericórdia sim, para quem arrepende, mas não para quem abusa da paciência divina. E ele dizia, misericórdia não é direito de você abusar da paciência divina. Olha a profundidade disso. Então, o Kadi Alçara vai dizer, não há misericórdia sem conversão. Misericórdia não é colocar o meu pecado, misericórdia não é patrocínio para eu permanecer no pecado. Misericórdia é uma oportunidade para mim abandonar o pecado. E isso é a teologia de libertação, ele só quer esse Deus amor, esse Deus misericórdia, mas não quer o Deus justo, o Deus quer verdade. Então, não dá para você separar verdade de amor e justiça de misericórdia. Eu vou trabalhar nisso com você. E às vezes isso entra no meio de nós, como eu falei na live anterior. Por exemplo, Deus me ama do jeito que eu sou. Completa, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. Sim, é um hospital para você entrar doente e sair curado e não ficar doente lá dentro. Terceiro, Jesus andava com os pecadores. Sim, para converter e não para deixar eles no pecado. Como eu expliquei na live anterior. Deus quer o coração. Deus não é cardiologista. Onde é que está escrito na vida que Deus é cardiologista? Deus quer você por inteiro. Aí, quando você é engraçado, né? Vou falar isso mais na frente. Se irrita com as meninas que usam a saia e véu. Mas quando você vai pregar com as meninas que estão com a bunda de fora, estão pecando, Deus quer o coração. Mas Deus é cardiologista? Não. Deus quer o ser humano por inteiro. Aí, Tiago, há duas coisas que eu preciso falar muito sério sobre isso aqui para a gente aprofundar. Número um. No tempo de Jesus, quem acolhia os pecadores era acusado de acolher o pecado. Hoje, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. Percebe a gravidade da coisa? Quem, ó, na época de Jesus, eu vou repetir isso porque é no coração de muita gente aí. Na época de Jesus, quem acolhia o pecador era acusado de acolher o pecado. Hoje, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. Outra coisa interessante, cara. Deus é tão misericordioso que ele te dá liberdade de plantar o que você quiser. Mas Deus é tão justo que você vai colher o que você planta. Isso aqui é uma regra. Um plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você não separa uma coisa da outra. Você faz o que você quiser, mas você nunca vai estar livre das consequências daquilo que você faz. Deus é misericórdia. Eu não te condeno, mas Deus é justo. Vai e não tornes a pecar. E eu fico muito preocupado quando eu escuto ele dizer não, mas só Deus pode me julgar. Isso não te dá medo? São Jerônimo dizia eu tremo só de pensar que eu estarei diante do justo juízo um dia. São Jerônimo. Outra coisa, um dia uma senhora falou comigo ah, pregador, eu não gosto de você não porque você é radical demais. Eu falei não, a senhora que é relaxada demais. Pelo amor de Deus, meu Tiago. Aprenda, gente. Eu quero falar duas coisas aqui, Tiago, vou falar um pouquinho do amor da verdade. Primeiro, vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, aprenda. A porta não passou por reforma. A porta continua estreita. A porta não foi reformada. Segundo, não é a igreja que tem que mudar o evangelho para agradar a minha vida e agradar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida para agradar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. não tem jeitinho brasileiro no evangelho. Se você não quisesse converter a Jesus, você é livre. Jesus não obriga ninguém para o céu, nem Judas, que andou três anos com ele, foi obrigado a aceitar a misericórdia, não. Você é livre. Agora, por favor, não queira mudar a igreja. Perguntaram à Madre, o que a senhora mudaria na igreja? Ela disse, mudaria eu e você. Quem tem que mudar somos nós. Não é a igreja que tem que mudar coisíssima nenhuma. Então, não queira isso aqui. Aí, Tiago, vem a segunda coisa que é mais grave. O Catecismo da Igreja Católica, no número 851, diz que a salvação está na verdade. A salvação está na verdade. 1 Timóteo 2, 4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 3, 15. A igreja do Deus vivo é coluna e sustentável da verdade. 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade a não ser em prol da própria verdade. Santo Ambrose já dizia, né? Não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem, que a verdade é uma pessoa. João 14, 6. Eu sou a verdade. A gente tem que entender isso, tá? Outra coisa interessante. O Catecismo 2104, ele diz que o homem tende naturalmente para a verdade. E o 24, 6. Diz a mesma coisa. Que o homem tende naturalmente para a verdade. Que o homem é obrigado a procurar a verdade e adequar a sua vida à verdade. Eu vou repetir os parágrafos que não tem que saber disso. Catecismo 851, 24, 6. 7 e 21, 04. Todo católico tem que decorar isso aí para o Catecismo da Igreja Católica. O homem tende naturalmente a um anseio de verdade no coração do ser humano. E é esse anseio que fez o Scott Rand converter, o La Pastore converter, o Israel Zolli se converter, o Sidney Veiga se converter, o Fernando Casanova se converter, tantos e tantos outros. O homem tem um anseio pela verdade. E a plenitude dessa verdade, um Timóteo 3, 15. A Igreja do Deus Vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Nós não podemos mudar essa realidade da Igreja. Aí, meu irmão, tem uma coisa importante. Santo Agostinho dizia assim, não imponha a verdade sem caridade, mas não sacrifique a verdade em nome da caridade. A verdade não pode ser dita sem caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade ser dita. Olha o peso que isso é. São Tomás de Aquino dizia assim, levar os homens à verdade é a maior caridade que nós podemos prestar a eles. Eu vou repetir que os caras foram no fogo. Levar as pessoas à verdade é a maior caridade que nós podemos prestar a elas. Depois, o Papa São Pio X dizia, a maior caridade da Igreja é anunciar a verdade para quem está nas trevas. Olha a profundidade disso. A maior caridade da Igreja é anunciar a verdade para quem está nas trevas. Você vê uma pessoa caminhando para o inferno e você deixar ela ir para o inferno e você falar que isso é amor, vai rasgar a Bíblia. Se eu estou vendo o meu irmão dando passo para a condenação e eu não falar nada por respeito humano e dizer que isso é amor, não, isso é respeito humano. Estorzão Maria Veneia dizia, ó maldito respeito humano que tantas almas conduzem ao inferno. O Papa Pio XVI, naquela insílio, caridade da verdade, ele dizia, A Caridade Sem a Verdade é Sentimentalismo. Eu até vou pegar para você que eu escrevi esse livro aqui, ó, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Eu já vou falar para as pessoas que eu não tenho esse livro mais. Inclusive, se alguém quiser me ajudar, Tiago, até mesmo, em algum dinheiro, eu pago até a prestação, se possível, para lançar esse livro. O nome do livro mesmo é As Sete Mentiras da Teologia da Libertação. Mas se eu colocasse esse nome, eu estava frito. Então, coloquei, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. E aqui, o Papa Pio XVI, ele diz assim, ó, não pode existir amor sem verdade. Ora, assim como não se pode dar saúde combatendo a doença, sem combater a doença, também não se pode defender e ensinar a verdade sem condenar o erro oposto a ela. Isso é Bento XVI no Caridade na Verdade. Eu preciso mostrar isso para as pessoas, tá bom? E aqui, eu gostaria de citar o Papa São Férex, que alguns atribuem a São Tomás de Aquino, mas São Férex diz assim, não se opor ao erro é aprovado. Não defender a verdade é suprimí-la. E a nossa negligência em defender a verdade quando podemos fazê-la é tão pecado quanto incentiva o erro. Por isso que Santo Agostinho vai dizer, né, a verdade tem poucos amigos, mas as pessoas amam a verdade quando esta se ilumina e tendem a odiar a verdade quando esta lhe confronta. Mas ele termina dizendo, quem não é vencido pela verdade será vencido pelo erro. E qual é o problema da teologia da libertação? Eles apresentam um Deus solobe, 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 mas não que é um Deus que é verdade. Eles apresentam um Deus misericordioso, mas esquece que esse Deus também é justo. Aí, Tiago, deixa eu aprofundar para o povo entender. Quais são os quatro primeiros principais erros? Primeiro, olha aqui, por caridade aos pobres, eu posso roubar dinheiro para ajudá-los? Claro que não, porque não é permitido fazer um bem por um meio mau. Quer dizer, você que eu roubo o dinheiro e faço caridade com os pobres, aí vai até para o meio político, roubou mais vezes. Tá bom, vou roubar seu carro e te dar uma carona. Roubei, mas fiz. Desde quando fazer o bem te dá o direito de fazer o mal. Não. O qual é? João Paulo II falou isso aqui em Belo Horizonte em 1980, quando ele veio a Belo Horizonte no encontro dos jovens naquela viagem pelo Brasil. Ele disse que a juventude começa a envelhecer quando ela começa a achar que os fins justificam os meios. então eu não posso fazer um bem por um meio mau. Tá gravando isso aí, Tiago, mas eu vou ter que falar. Eu tava pregando até a minha cidade e chegou um rapaz com uma coleirinha de cachorro, né? E aí, mano, tipo assim, velho, eu preciso falar com você? Eu falei, pois não, mano, pode falar. E ele me disse assim, olha, pregador, tinha 10 anos que eu não via na igreja, eu tava meio chateado, mas eu entrei aqui, uma tia minha me convidou e eu gostei da sua pregação, chorei, na hora daquela oração que vocês falam estranho, estranho, eu caí no chão, eu levantei com uma paz, um negócio estranho e eu queria mudar de vida, mas eu queria falar pra você que eu vendo o bagulho. E se eu não parar de vender o bagulho e eu vou pro inferno? Eu falei, você vai, de cabeça pra baixo. Aí ele regalou o roi. Mas, 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 mas é o seguinte, amigo, é o seguinte, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho um sítiozinho, eu tenho uma casa e tudo isso aqui é com dinheiro do bagulho. E eu tenho que parar? Eu olhei pra ele e falei, meu nobre, a casa que você tem, a moto que você tem, o dinheiro que você tem, o sítio que você tem, é sangue derramado por causa da desgraça que você tá vendendo. É mãe chorando, lágrima de sangue por causa dessa praga que você vende. E cada pessoa que morrer, você vai prestar conta no dia do julgamento por estar usando esse dinheiro maldito que você tem, você tá bem, mas as pessoas estão morrendo por sua causa. O cara abaixou a cabeça, começou a chorar e olhou pra mim, era, era melhor não ter vindo falar com você, eu vi, é mesmo, porque a verdade tá na sua mão, você se vira. Se você quiser você morrer nessa vida, você vai pro inferno que você tá matando pessoas com essa porcaria que você vende. Aí uma senhora falou comigo assim, rapaz, acho que é melhor você ir embora porque esse menino é o maior traficante da cidade, veio azar, mas ele ouviu a verdade. Eu vou passar a mão na cabeça dele? Mas de jeito nenhum. Então, a gente tem que ser sincero e direto. Tava num outro determinado local, Tiago, recebeu o testemunho de uma senhora que eu chorei muito, a senhora dona de uma rede de farmácia, foi procurar um padre desses padres, padre mesmo, fiel à igreja. Ela ouviu a pregação do padre, sabe o que ela fez, irmão? Ela pegou toda a rede de farmácia dela, jogou o cistoteco fora, jogou os anticoncepcionais fora, jogou os preservativos fora, jogou a pílula do dia seguinte fora. E todos os farmacêuticos que trabalham com ela, uma senhora bem rica, fizeram um curso do método BINIX para ensinar os casais a fazer paternidade responsável. Ela diz, quando chega aqui pedindo anticoncepcional, eu falo, vá numa outra farmácia porque eu sou católica e na minha farmácia eu não vendo essas coisas porque ela vai trair a minha consciência. Percebe a conversão da pessoa, cara? Percebe o que é você ouvir uma palavra de verdade de um sacerdote? Esse padre chegou para essa senhora mesmo sendo rica e disse para ela o dinheiro da senhora tem sangue porque o dinheiro da senhora, infelizmente, é criança abortada com isso que a senhora está vendendo. E ela se converteu. Em outra cidade que eu estava pregando, Tiago, eu comecei a bater muito nos motel, embora os nossos irmãos do catequiste não tem nada a ver um casal com motel, mas tem tudo a ver. E eu comecei a falar do dinheiro da constituição do motel, que tal, de casais que são destruídos naquilo ali, de traição, de homens, papapá. Rapaz, tinha um dono de uma rede de motel na minha pregação. E o cara foi tão tocado, Tiago, mas tão tocado que um ano e pouco depois eu recebi o testemunho do cara. O cara disse, meu, depois que eu vi sua pregação, eu fechei a minha rede de motel, meu irmão, e vendi uns, transformei outros em motel, acabei com tudo e a minha consciência está tranquila porque eu não quero ganhar dinheiro de prostituição, de adultério, de fornicação das pessoas. Percebe? Um meio mal para ganhar dinheiro. Então é conversão, Tiago. E a gente tem que falar isso bem claro para as pessoas. Outra coisa, por caridade ao casal de segunda união, você dá a ordem do casal de segunda união para comungar. Não, mas eles vivem tão bem. Mas eles se amam, eles se respeitam. Percebe o emocionalismo? O que é que tem eles comungarem? O que é que tem é o seguinte, Tiago, se o primeiro casamento valeu, o casamento é indissolúvel. Está lá, primeiro é Romanos capítulo 7, versículo 2, versículo 3. Eu vou falar de cor, mas quem quiser anotar aí, Romanos 7, 2, 3. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se durante o marido estiver vivo, ela arrumar um outro homem, isso é adultério. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículo 10. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e que se tiver separada permaneçam sem casar. Marcos capítulo 10. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne e o que Deus uniu, o homem não separa. Se o primeiro casamento valeu, esse casal está em estado de adultério. Logas estão privados da comunhão. Isso é o parágrafo 1650 do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler, Tiago, que vai que alguém fala, não, eu quero ver o que a Igreja ensina. Então, eu vou falar para vocês o que a Igreja ensina. Parágrafo 1650 diz que são numerosos os países católicos que recorrem ao divórcio segundo a lei civil e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade, a palavra de Jesus Cristo, todo aquele que abandonasse a mulher e casasse com outra comédia. se mantém firme e não reconhecer o válido de uma nova união. Se o primeiro casamento foi válido, aqui está importando a nulidade matrimonial, a gente pode explicar isso melhor para o pessoal aqui. Se os divorciados tornam-se a casar no civil, colocam numa situação que contraria a lei de Deus. Portanto, não tem acesso a comunhão eucarística. Isso é doutrina oficial da Igreja. E o que os casais segundo a união podem fazer? Leia a palavra de Deus, frequentar o sacrifício da missa, fazer comunhão espiritual, fazer boas obras, educar os filhos na fé cristã, favorecer as obras de justiça e as obras sociais da Igreja, fazer penitência e implorar o dia a dia a graça de Deus. Mas estão em pecado grave, por isso, não pode comungar. Agora, no nome de uma falsa caridade, não, mas eles vivem bem. Não. A verdade não pode ser suprimida por uma falsa caridade. Eu vou explicar melhor, Tiago. Se a pessoa está na UTI, você não vai dar alimento sólido para ela. Você vai dar uma feijoada, ela vai morrer. Correto? Ela tem que comer um alimento leve porque ela está na UTI. Se a pessoa está numa UTI do pecado mortal, você não pode dar alimento sólido, porque é Cristo da Eucaristia que ela vai comer e beber a própria condenação dela. Ela vai ter que fazer comunhão espiritual. A maior caridade da igreja é oferecer ao casal de segunda união a comunhão espiritual, a comunhão com a palavra. Você entendeu? Por quê? Senão ele vai comer e beber a própria condenação. Olha a gravidade disso. A mesma coisa é dizer aos casais homossexuais que o amor deles justifica a vida sexual deles. Não! Como eu atendo alguns irmãos homossexuais que eu acompanho que procuram o padre para confessar. Não, meu filho. Você pode ser um gay santo com um parceiro só. Se você tiver um parceiro só, só love, só love, só love. Jesus mandou a gente amar. Percebe? Eu estou cansado de ouvir isso, Tiago. Você orienta o menino homossexual a viver a castidade e ele procura um sacerdote e vai ouvir isso. Como se o amor dele por um outro rapaz justificasse o pecado dos atos sexuais dele. Ontem você fez essa live aí com um homar tão bonito. É isso! Então, assim, a igreja diz, claro que a união homossexual para 2396 é pecado mortal. A pessoa está privada da comunhão. Levítico 18, 22. Levítico 20, 13. Romanos 1, 26. 1 Coríntios 6, 9. Judas 1, versículo 7 ao 10 diz que os atos homossexuais é pecado mortal se a pessoa não se arrepender quando ela a condenação eterna. mas hoje é só lobby, só lobby, só lobby, só lobby. Claro, aqui, Tiago, a gente tem que aprender causar o amor e a verdade. Eu estava na determinada cidade pregando um congresso de jovem, 1.500 jovens, cabe a oração de cura, foi muita libertação, muita gente repousou no espírito. Aí eu falei assim, gente, eu não vou almoçar, eu vou ficar naquela salinha, quem de vocês aqui quiser atendimento de oração, vem lá, que eu vou orar e conversar com vocês. Aí me entra um rapaz, chorando, chorando, e disse assim, olha, pregador, tinha mais de 10 anos que eu não ia numa igreja, essa é a primeira vez depois de 10 anos. Eu falei, por que, meu filho? Ele me disse que tem 10 anos que eu sou casado com outro rapaz. Eu amo ele profundamente, ele me ama, a gente se ama, e assim, só que eu fui muito tocado na sua pregação, e eu percebi que eu procuro no meu namorado o pai que eu não tenho. Eu tenho 26 anos, meu namorado tem 52. E quando você foi pregando a cura da carência da figura do pai, eu descobri que eu procuro nele o pai que eu não tenho. E eu fui muito tocado, eu arrepiei, eu caí no chão lá, ele teve uma opressão na hora da oração da libertação. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito séria, me responde, eu posso frequentar a missa com o meu namorado? Rapaz, naquela hora eu falei, Jesus, manda o Espírito Santo, eu tenho que dar uma palavra de sabedoria para esse menino para ele não ir embora. E na hora eu falei, às vezes, o importante é você estar sempre aberto aos dons carismáticos, é isso. Viu uma palavra de sabedoria. E aí eu perguntei para ele assim, meu filho, entre o mal maior e o mal menor, você escolhe qual? Eu disse o mal menor. Foi ótimo. Você namorando um outro rapaz, casado, fora da igreja, sua chance de salvação é zero. Mas eu quero te pedir uma coisa, pode vir com seu namorado para a igreja, e quando você entrar na missa, você vai lembrar de um texto na Bíblia. Uma mulher chegou para Jesus e falou, Senhor, a minha filha está atormentada por um demônio, vem curá-la. Jesus disse para ela assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, Jesus, até os cachorrinhos como as migalhas que caem das mesas de seu dono. Vem com o namorado para a igreja, para a santa missa. Na hora que o padre levantar a Eucaristia, você olha para aquela mesa sagrada e fala, Jesus, eu não sou digno de comer o pão dos filhos. Dá-me as migalhas da graça que emana dessa mesa do altar, porque um dia eu quero viver a castidade e quero ir morar com o Senhor no céu. Hoje eu não estou preparado para renunciar a esse pecado, mas com a tua graça eu vou renunciar a esse pecado. Coloquei as mãos dele, pedi o batismo no Espírito Santo, orei, dei um abraço, disse, olha, não abandone a igreja, fique, porque a graça que emana do altar vai convencer você e o seu namorado um dia a viverem a castidade e vocês vão morar no céu, porque Jesus também morreu pela salvação de vocês. Tiago, isso é acolhida. É você acolher com amor, mas acolher com a verdade. Eu não posso passar a mão na cabeça de quem me dizer, não, pode vir, continua comungando, que vale o amor, de jeito nenhum. Eu tenho que mostrar para ele a verdade da igreja, porque eu sou católico. E eu não posso mudar a doutrina para adaptar a vida dele. Ele tem que adaptar a vida dele ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui a gente tem que ser sério. Terceira coisa perigosa, Tiago, é dizer que o amor dos namorados justifica o sexo entre eles. não vocês já se amam. Se vocês se amam, como eu falei para vocês na live anterior, o casamento é o coroamento do amor. E aí vem uma justificativa terrível, né? A caridade é maior do que a castidade. A castidade ordena para a caridade. Então, se vocês já se amam, o sexo é uma manifestação do amor. Pode ver isso à vontade. A gente está cansado de ouvir isso. Mas, a igreja diz, Tiago, dois mil trezentos e noventa e seis, que o sexo durante o casamento é fornicação e é pecado mortal. A igreja diz, no dois mil trezentos e noventa, que os casais de namorados que têm vida sexual no matrimônio estão afastados da comunhão, que é um pecado grave. Galatas 5,19, 1 Coríntios 6,9, diz que os fornicadores não herdarão o reino do céu. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, diz que a fornicação atrai a ira de Deus. Mas a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Tiago, eu gosto sempre de dizer isso aqui, eu sei que tem muita gente nos acompanhando agora, quando eu vim para a renovação carismática, eu tinha 15 para 16 anos. A primeira pregação que chegou na minha vida foi uma pregação do Padre Jonas chamado Puros como Sara e Tobias, onde ele falava da importância de viver a virgindade até o matrimônio. A segunda pregação foi Homens e Mulheres em Sadia Convivência, também do Padre Jonas. E depois eu li o livro do Felipe Aquino namoro, e aos 15 para 16 anos de idade, eu decidi viver a pureza até o matrimônio. Eu não sou casado ainda, eu tenho 39 anos, e eu decidi ser virgem, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou virgem, e vou viver a minha castidada até o matrimônio, porque a minha vocação é o matrimônio. Por quê? Porque eu escutei a verdade. Hoje eu vou pregar alguns encontros de jovem, não, você não pode falar essas coisas, que você espanta, a verdade não espanta, a verdade liberta. A igreja, a maior arma que nós temos é a verdade, a verdade é a força mais poderosa do universo, não é sendo igual ao mundo que nós vamos atrair a juventude, é sendo diferente do mundo, é sendo igreja, una, santa, católica, apostólica, que a juventude vai vir pra cá. Porque nós não temos que adequar o mundo, não, é o mundo que tem que se adequar ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ouvi isso, cara, com 15, pode ser 6 anos, desde, eu tô aqui na castidade, na pureza, por quê? Porque eu aprendi isso dentro do grupo de oração, eu aprendi isso ouvindo o Monsenhor Jonas Abir pregar. Então, é triste você ouvir o que a gente ouve que os casais namorados estão escutando por aí. Ah, não, mas o sexo não é sagrado? É, o sexo é sagrado para o sagrado matrimônio, fora dele é pecado mortal, fora dele você está caminhando a passos largos para o inferno. É duro falar isso, é duro, mas o que é a castidade? A castidade é você olhar para a sua namorada que agora é a sua esposa e dizer, olha, eu amo tanto você que eu não quero te usar, você não é meu objeto prazer, você vai ser a rainha do meu lar, a mãe dos meus filhos, isso é castidade, entendeu? Castidade não é a castração, não, castidade é você renunciar o seu desejo por algo melhor, eu te amo tanto que eu quero a benção de Deus para viver o amor por você. Olha a dignidade disso, cara, pelo amor de Deus, tá? E aí, Tiago, para finalizar esse assunto, eu quero só dizer uma coisa que vai doer em algumas pessoas, eu não preciso falar, a igreja não veio pregar a tolerância universal, a igreja foi instituída por Jesus para pregar a verdade universal, é diferente, tá? E aí, Tiago, eu vou falar uma coisa muito séria, que muita gente não vai gostar de ouvir, mas Santo Agostinho dizia que a gente tem que saber amar com ódio e saber odiar com amor, amar os homens odiando nele seus pecados. Olha a profundidade disso, o padre Fábio dizia assim, quem ama sem ódio é falso, porque o amor verdadeiro exige um ódio verdadeiro. E Lagrange vai dizer mais ainda, não existe amor verdadeiro ao bem sem ódio verdadeiro ao mal. Qual é o problema? quem ama a justiça odeia a iniquidade, quem ama a verdade odeia a mentira, quem ama a Deus odeia o inimigo, quem ama a santidade odeia o pecado, e quem ama o bem odeia o mal. Não existe amor verdadeiro à santidade sem um ódio supremo ao pecado. A gente tá esquecendo de pregar isso às pessoas, eu tenho que odiar o meu pecado, porque esse pecado me conduz à perdição eterna, eu posso estar separado eternamente de Deus. Isso é lá no Salmo 96, versículo 10, no Salmo 15, perdão, no Salmo 15, no Eclesiastes 15, versículo 13, Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz de maneira clara que Deus ama a justiça e abomina a iniquidade. Então não há amor verdadeiro ao bem sem ódio supremo ao mal. Não há amor verdadeiro à santidade sem ódio supremo ao pecado. E isso, infelizmente, por causa dessa separação que a teologia de libertação fez, as pessoas estão acostumando a viver no pecado, e o pior, gostando do pecado, irmão, que é o mais grave de todos. Então eu penso que essa é a primeira mentira mais grave da teologia de libertação, separar o amor da verdade, que aí se separa a justiça da misericórdia e você faz uma bagunça no cristianismo ao criar essa divisão. Quer completar alguma coisa, profeta? Então, hoje, por exemplo, eu já falei pra você que eu cantei na missa, né, tal, e hoje na homilia, o padre, que é o meu paro, que é um excelente, né, a primeira, Jesus foi batizado, Epifania, na primeira pregação de Jesus, ele fala, convertei-vos e crede no evangelho. Você entendeu? Então, não há duas opções, existe a opção da conversão. Converter-se é você deixar a sua forma para entrar na forma de Deus e não adaptar a forma de Deus para a sua forma. É simples. Simples, simplesmente isso, tá? Aí, Tiago, bora lá, que o nosso tempo hoje não vai permitir falar da sete, pelo que eu tô vendo. Número dois, segunda gravidade, negar o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso aqui é grave. Por que que é grave? Porque a teologia da libertação pegou isso aqui de Butchman, o do Butchman, que é um teólogo protestante, cessacionista. Eu vou explicar depois o que é a teologia do cessacionismo, né? Butchman dizia que com o avanço da ciência é impossível crer em milagre. E na cabeça de Butchman, os milagres nunca existiam. Aquilo era apenas fantasia e acréscimo da igreja primitiva. Olha a gravidade disso. Então tá, Jesus não multiplicou o pão. Aquilo ali é o milagre da partilha. Cara, quantas missas eu já ouvi isso. Não, não é bem um milagre. Ali não é milagre, não. Ali é a partilha. É o milagre da partilha. O menino que deu e foi partilhando. Cara, olha, quem usa o catecismo para 1335 diz que a multiplicação dos pãos é um milagre. Ponto, final e acabou. Tá no 1335 do catecismo. O milagre da multiplicação dos pãos. Por que isso? Porque quando você nega que Jesus tem o poder de milagre, Tiago, você tá negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você entende o perigo daquela frase do Leonardo era tão humano, tão humano, tão humano que só podia ser divino. Percebe a heresia disso? Hoje, cara, nove horas da manhã eu tava assistindo a missa de Aparecida e o padre dizia na homilia, Deus nos convida a ser plenamente humano, a ser totalmente humano. Deus se fez humano pra nos ensinar a ser humano. Meu Deus do céu! Deus me fez humano pra... Não! Ele se fez homem pra ser participante da natureza divina. É o oposto. Percebe isso? Então, assim, o que que eles ensinam? Não! Jesus não curou o leproso. Jesus inseriu o leproso na sociedade. Percebe? Não! Jesus não curou o homem da mão seca. Ele chamou aquele homem para o rei. Ele inseriu ele na sociedade. Não! Jesus não expulsava demônios. Aqueles é uma doença que tinha naquela época que eles atribuíam aos demônios. Mas não é bem o demônio. Percebe? Eles vão negando todo o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Tiago, eu tenho que falar umas coisas muito sérias, cara. Hoje, o cara mais lido dos nossos seminários se chama André Torres Queiruga. André Torres Queiruga, você vai na livraria Paulo, você vai encontrar lá repensar a graça, eu tenho essas porcaria tudo lá em casa. Repensar a ressurreição e repensar a igreja. Irmão, eu nunca vi tanta heresia na minha vida. E o que dói, vou ter que falar nome, aqui no Brasil, quem fez um doutorado em cima de André Torres Queiruga foi o nosso querido padre Fábio de Mello. Que, infelizmente, de vez em quando, solta umas que só pela misericórdia de Deus. E aí, você entende qual é a fonte, né? Não, nós temos que falar das questões humanas. Isso aqui é uma coisa tão grave, Tiago, que a libertação consegue fazer o transcendente para o imanente e ela pega a teologia e vira antropologia, que é mais grave, né? Porque aí as pessoas não estão entendendo melhor. Transcendente é Deus, imanente é o homem. Teologia, Deus, Teo. Antropologia, antro, o homem. Então, a teologia de libertação, ela tira tudo que é divino e passa tudo para o humano. Deus não é o centro, o homem é o centro. Você imaginou a gravidade disso? O André Torres Queiruga, no livro Repensar a Ressurreição, Ele fala assim, se eu encontrar os ossos de Jesus, eu creio na Ressurreição. Porque, como diz o padre Paulo de Mello, na pregação ascender de Adão a Cristo, não é que Cristo ressuscitou, é porque a causa de Cristo está viva no meio de nós. Percebe a gravidade disso? Então, quando o cara está dizendo que se eu encontrar os ossos de Jesus, eu creio na Ressurreição, então ele não crê na Ressurreição. Ele crê na ideia que ele criou da Ressurreição. Por quê? O que fez os apóstolos derramar o sangue, Tiago? O que fez o Estevam ser apedrejado? Um Pedro ser crucificado de cabeça para baixo? Um Inácio Tioquia ser comido pelos dentro da fera? Um Policácio jogando uma fogueira? Um São Lourenço assado? Um São Timóteo tendo um coisa de cal, um tanque de cal? Um São João tendo um tanque de água fervente? Depois foi esse lado empato. O que fez André crucificado em X? O que fez Tomé ir para a Índia? Era a certeza. Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15,19 Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Cara, pelo amor de Deus, não é a causa. Inclusive, numa dessas palestras, eu vi o Fábio de Mello dizer, não, é que quando o Pedro olhou para João, ele percebeu que João não era o mesmo. Quando o João olhou para Tiago, Tiago não era o mesmo. Não é que Cristo ressuscitou, é que a palavra do Cristo estava viva no meio dele. Você percebe a gravidade de uma coisa dessa? Aonde isso vai? E assim, eu não estou nem dizendo que o padre Fábio de Mello é um herege. Estou dizendo que esse pensamento dele é pensamento de André Torres Queiruga, que é um herege proibido de ensinar pela Conferência Episcopal Espanhola. E essa anta veio aqui para o Brasil e os bíblicos ficam aí a toda direita para todo mundo ler. Então, assim, você nega a divindade de Jesus. Então, é triste você ver isso. Então, nega os exorcidos, nega as curas, não, multiplicação do pão não é bem assim, é a partilha. Tudo eles negam. E aí, Tiago, por que é parecido com a teologia do cessacionismo? Que alguns protestantes acreditam que os milagres aconteceram até a morte do último apóstolo. Quando o último apóstolo morreu, se encerrou o tempo dos milagres. Inclusive, eu já vi um padre uma vez me dizer que não, ele até citou para mim em Santo Agostinho, ah, mas Santo Agostinho dizia que os milagres eram para aquela época, para converter o império, que depois não era mais necessário. Aí eu falei, o padre, você leu o retratação de Santo Agostinho? Não, não. No retratação, Santo Agostinho pede perdão, porque depois que ele escreveu isso, ele viu dez milagres na missa que ele estava celebrando. cego a enxergar, paralítico a andar, uma pessoa tocou no altar e repousou no Espírito, ele escreveu o retratação pedindo perdão. Você espera de uma coisa, não pega o trem completo para justificar essa teoria. Tiago, é uma teoria tão grave que se Jesus não fizesse milagre, a igreja não poderia canonizar Santo, que para canonizar um Santo é dois milagres, um para beatificar e um para canonizar, e antigamente era três. Então, logo, se não tem milagre, se milagre é fantasia, se diz um padre aí, não vou falar o nome, não, não é que padre Pio tinha dom de bilocação, isso aí é que ele ia para a psicologia, explica, é porque a áurea dele queria entrar em tal lugar e fazer como se ele tivesse. Percebe a gravidade do negócio? É uma coisa que você fala, meu Deus do céu, no meio de nós. E aqui, Tiago, no livro, antes de mostrar, eu queria falar uma coisa grave, cara, para a gente mudar de assunto aqui. Dom Estê Bittencourt, ele falava dos cinco não que houve na história. Primeiro foi Lutero, Lutero deu sim a Deus, sim a Jesus, não a igreja, foi o primeiro não. Depois veio o Iluminismo francês, não a igreja, não a Jesus, sim a Deus, só que tem um problema. No Iluminismo francês, o Jesus, que era verbo encarnado, virou Espírito iluminado, nasceu o Espiritismo. Deus, que era o Criador, virou o grande arquiteto, nasceu a maçonaria. Percebe a gravidade? Se crê num deísmo, que Deus é um motor imóvel que não morreu até hoje. Tá. Aí veio o comunismo. O comunismo deu, não, a igreja, não, a Jesus, não, a Deus, sim, ao homem. Da década de 60 pra cá, veio o ecologismo, não, a igreja, não, a Jesus, não, a Deus, não, ao homem, sim, a ecologia. Os animais ocupam o lugar do homem, e os animais, tá valendo mais que o homem. As pessoas que defendem o aborto, se você bater num cachorro, ela mata você. As mesmas madame, que defende os cachorrinhos com unhas e dentes, é as mesmas que dizem, meu corpo, minhas regras. Percebe? Hoje, se você matar um arara azul, não tem problema, mas matar uma criança da barriga da mãe, é questão de saúde pública, como quer o nosso atual governo agora. Se você quebrar um ovo de tartaruga marinha, é um absurdo, mas destruir um embrião humano, com a experiência com células embrionárias, aí é questão de saúde pública. Percebe a gravidade? É o ecoteologismo. Só que aí, tem um problema, Tiago. Nós estamos saindo do ecoteologismo, exclusivamente para o bruxismo. Eu vou explicar isso. A teologia da libertação, ela não crê em cura, não crê em milagre, não crê em revelação, não crê em nada dos dons do Espírito Santo. Mas tudo que a nova era oferece, eles estão atrás. É reiki, é ioga, é meditação ocidental, é zen, é constelação familiar, é microfix, é terapia. Todas as terapias holísticas, que a gente sabe, tem uma ligação com o movimento nova era, está dentro dos padrões de libertação. Aí eu já fui em missa, vamos repetir esse mantra, padre mandando fazer mantra em missa. Eu já vi isso com meus olhos. Você tem ideia da gravidade da coisa. Esses dias eu fui com um sacerdote, me pedi a oração, Tiago, que ele foi em um determinado local, que eu vou evitar falar onde, que uma freira criou um convento, tipo um convento, você paga oito mil reais para fazer a terapia de uma semana com essa freira. A terapia, você tem que abraçar a árvore para equilibrar o chakra, você tem que fazer reiki, fazer yoga, fazer zen, tem até um negócio lá de enzima de sapo. Até esses três têm as terapias doideiras deles lá. E aí tem uma terapia que é mais grave, que eles usam uma técnica de hipnose, esse padre pesa mais de cem quilos para deitar o padre na água e hipnotizar para ele ficar boiando numa piscina de oito metros de profundidade para ensinar como ele desenvolve a técnica para equilibrar a chakra, que o seu chakra consegue se equilibrar para você poder boiar. Você pergunta se tem adoração ao Santíssimo? Tem não. A missa, quando tem, vai um padre lá também, que é aquele discurso que você já sabe como é que é, que dá dó. E o pior, sacerdotes indo fazer todas as terapias. Ela conseguiu juntar hinduísmo, conseguiu juntar tudo que o Movimento Nova Era prega, todas as falsas doutrinas metidas numa coisa só. Só a ideia dos chakras. Percebe? Eu não adoro Jesus na Eucaristia. Eu não creio em milagre. Eu não creio em bilocação. Eu não creio em levitação. Tudo isso aí, a parapsicologia explica. Mas quando se trata do Movimento Nova Era, essas terapias holísticas, eles atolam até o pescoço dentro. Percebe a gravidade da coisa, meu irmão? Como que isso é sério, 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 sério? E aí, quando você quer fazer, por exemplo, eu sempre falo, Tiago, hoje, quando eu prego sobre cura, e aqui no final, se precisar, a gente faz isso. Quando a gente anuncia que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, a igreja me dá essa certeza. Jesus está vivo na Eucaristia, está vivo no meio de nós. Ele tem poder de curar, salvar e libertar. E quem está nos assistindo aqui agora, quem vai nos assistir, nesse momento, eu creio que Jesus já está tocando em você, visitando você, colocando as mãos amorosas dele sobre você. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele venceu a morte, a pedra rolou, e ele está vivo na sua igreja, una, santa, católica, apostólica. Essa é a nossa fé. Tiago, eu vou narrar só três coisas. Aqui no livro, eu narro o testemunho de uma menina, eu vou citar o nome dela, Priscila. Essa menina foi para um congresso em Belo Horizonte. Pela medicina, ela tinha chance zero de ser curada. Por quê? As trompas eram obstruídas, ela tinha endometriose, útero picô, ela tinha uns cinco tipos de doença. Na hora da oração, estava passando com a imagem de Nossa Senhora, o testemunho está bem narradinho no livro, veio uma palavra de ciência, e eu disse, olha, Jesus está visitando, Nossa Senhora está visitando uma menina aqui no meio de nós. Ela está revogando a sentença que você não pode ser mãe. E você vai ser mãe, vai dar luz a um filho que vai ser homem. A Priscila hoje está com o filho dela, ela é de Sete Lagos, chamado Samuel. No outro ano, ela estava no congresso com Samuel nos braços. E ela disse, eu disse, pela medicina, era impossível, eu tomei posta aquela palavra de ciência, e hoje eu sou mãe. Eu me lembro de um outro seminário de dons que eu estava pregando, Tiago, o padre estava passando com Jesus, e aquelas coisas que Deus te fala, que depois que passa, ele não falaria isso. Eu disse, olha, Jesus está visitando uma pessoa que você não consegue joelhar há mais de 40 anos. Pode-se ajoelhar diante de Jesus que está fazendo um milagre em você. Depois eu recebi o testemunho daquela senhora que me escreveu, ela disse, só que aí quando ela me encontrou, Tiago, eu falei, meu Deus, não falaria isso nunca. Essa senhora com 8 anos de idade, ela tinha 48 anos, sofreu um acidente, e no acidente teve que tirar as rótulas do joelho. Então ela não andava, ela tinha que ficar de muleta mesmo, sem rótula. Você não tem equilíbrio. Na hora que ela se ajoelhou diante de Jesus, na hora que ela levantou, Jesus colocou duas rótulas novas no joelho dela, 40 anos depois. Entendeu? Eu posso testemunhar, porque eu vejo isso no meu ministério de cura física e de libertação o tempo inteiro. Então, assim, é inacreditável, cara, como que as pessoas trocam Jesus, que é joia, pelas bijuterias do movimento nova era. infelizmente, essa é a segunda coisa mais grave da tua libertação. Porque quando você nega os milagres de Jesus, você está negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí realmente, por isso que se compara Jesus com o Tiago Evara, com um revolucionário, com aquele que veio revolucionar, e que morreu assassinado na cruz. Tiago, Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou de maneira livre. Não foi o sistema que matou Jesus, foi o amor que ele tinha por nós. quando o Pedro corta a orelha do cara, ele fala pra Pedro, guarda tua espada, se eu pedir o pai, o pai me manda quatrocentos legiões de anjos pra me defender. E então a libertação tem a humildade de dizer que o sistema opressou, matou Jesus. Jesus não foi assassinado, cara, ele se entregou por amor a cada um de nós. Como que é triste você ver isso acontecendo no meio de nós. Claro, a gente usaria de uma live pra falar sobre esse movimento nova era. Não é o tema, só tô mostrando pra você como que quando você nega o poder de Jesus de um lado, você pende a caminhar pras terapias da nova era do outro lado. Quer comentar alguma coisa? Vamos continuar. Pode, pode. Tá. Você percebe que só tá piorando. O terceiro, cara, que é o mais grave de tudo, negar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pra eles, Jesus não é o único caminho, Jesus é uma possibilidade. cara, isso mata, velho. Isso mata. Você vê aquele bicho lá do Amazônia dizendo naquele símbolo de 2018, não, tem 40 anos que eu tô no Amazonas e eu nunca batizei um unjo, porque eu tenho que pregar o amor para o símbolo. Perceba a gravidade disso, cara? 40 anos. Quer dizer, aquele mandamento de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, não tem valor nenhum. Ide por todo mundo, formar discípulos de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a gravidade disso, meu irmão. Olha a gravidade disso, Tiago. E aí, qual é o problema? Eu já ouvi, não, o Espírito Santo também age lá na Umbanda, lá no terreiro de Candomblé. O Espírito Santo, e aí eu tenho que denunciar esses caras tudo. O autor disso aqui, Tiago, é um sujeito chamado Karl Rahner. Aqui a gente teria que fazer uma aula só mostrando o estrago que Karl Rahner causou na igreja. Mas, talvez o maior estrago de Karl Rahner é a famosa teologia dos cristãos anônimos. Karl Rahner dizia assim, não, você é um cristão consciente. O pessoal do Candomblé é um cristão inconsciente. O muçulmano é um cristão inconsciente. O budista é um cristão inconsciente. Então, a gente não precisa pregar a salvação para eles, levar as... Não, porque eles também vão se salvar, porque eles só não sabem que são cristãos. Percebe a gravidade disso, Tiago? E, meu irmão, isso aí é zombar do sangue dos mártires. Porque se os romanos fossem cristão inconsciente e os deuses deles fossem salvar eles, o pessoal cristão poderia queimar incenso para os deuses romanos? Tranquilamente, ué. Precisaria de morrer crucificado, morrer... É, pra quê? Você percebe a gravidade disso? Então, assim, gente, nós somos católicos, eu queria que vocês aprendessem uma coisa que é uma regra de ouro. Tupã não salva ninguém, os orixás não salvam ninguém, Alá não vai salvar ninguém, Xangô não vai... O único salvador é Jesus. Atos 4, 12, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens que precisam ser salvos, afora o nome de Jesus. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Tiago, o anjo aparece a José, Mateus 1, 23, e fala, olha, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando João Batista vê Jesus, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, eles conseguem negar a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a gravidade disso, meu irmão, olha a gravidade disso. e o pior, às vezes compara Jesus a Buda, aos orixás, aos Exus, não é tudo a mesma coisa. Você já foi em missa que a saudação era a Xé Aurim. Você tem uma ideia da gravidade da coisa. Eu gosto sempre de dizer, Tiago, os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos budistas, os nossos irmãos do Candomblé, os nossos irmãos do Espiritismo, os irmãos da Umbanda, e todas as religiões, eles têm direito de escutar que Jesus, enquanto eles procuram a Deus, enquanto a religião deles é religar, é ligar o homem até Deus, enquanto eles vão atrás de Deus, Deus já veio atrás de nós. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses irmãos têm direito de escutar que eles foram comprados na última gota do sangue de Jesus, que o Deus que eles estão à procura se manifestou em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles também, por Jesus, eles são comprados e que eles são do santo batismo para se converter e ser de Jesus e morar no céu. Nós queremos deixar os nossos irmãos na ignorância, cara. Se você consegue imaginar a gravidade disso, não, Jesus é mais uma possibilidade. Inclusive, quem está nos assistindo, é só você ler aquele documento do Vaticano do ano 2000, 7 de setembro de 2000, Dóminos Iesus, escrito por Ben 16, João Paulo II, a Dóminos Iesus foi escrito exclusivamente para condenar essa heresia da libertação, dizer que Jesus é uma possibilidade e que todo mundo vai se salvar sem Jesus. Cara, isso não é verdade. Jesus é o único Salvador. Inclusive, Tiago, tem uma pregação minha aí no canal, meu na internet, que eu explico isso para você entender a gravidade da coisa. Quando Jesus veio, no tempo dele, quem governava era o Império Romano. No Império Romano tinha uma saudação. O Romano olhava para o outro e dizia, César é o Senhor. E o outro respondia, o Senhor é César. No Império Romano, Tiago, tinha liberdade religiosa. Como eles dominaram o mundo inteiro, você poderia adorar qualquer Deus, qualquer entidade, o que você quisesse. Só que tinha uma condição. Debaixo do poder do Império Romano, César era o Senhor. Você poderia adorar qualquer Deus, qualquer entidade, qualquer espírita, qualquer espírito, perdão, mas com uma condição. César era o Senhor. Quando Paulo proclama, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, começou a ter um problema. Por quê? Porque o Romano contava com o cristão e dizia, César é o Senhor. E o cristão dizia, não, Jesus é o Senhor. O Senhor é Jesus. Tanto que a saudação cristã do início não era a paz de Jesus, não era a paz do Senhor, paz de Deus, o amor de Deus. Mas não, o cristão contava com o outro e gritava, Jesus é o Senhor. E o outro respondia, o Senhor é Jesus. E por causa dessa saudação, cara, morreu Pedro, Paulo, Estevam, Tiago, todos eles foram martirizados. Por quê? Se estivesse Jesus como um verbo encarnado, como Espírito iluminado, apenas como um grande profeta, eles estariam vivos, ninguém morreria, eles morreriam por causa de uma única palavra, Jesus Cristo é o Senhor. E diante dele, todo o joelho se dobrará. O joelho de Chico Xavier vai dobrar, de Allan Kardec vai dobrar, de Maomé vai dobrar, de Buda vai dobrar, de Confucus vai dobrar, de Gandhi vai dobrar, todo o joelho, o joelho do Xi Jinping vai dobrar, do Kim Jong-Jun vai dobrar, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor e nós não podemos abrir mão dessa verdade, só Ele salva, só Ele é o Senhor do céu, da terra e do universo, cara. E aí, o que você ouve, não todos os caminhos vão dar a Roma, todas as religiões são louva, os índios, os orixás, aí você vê aqueles ecumenismos, que é exumenismo, que não tem nada de ecumenismo, é sincretismo religioso puro, porque, claro, a gente tem que ter diálogo interreligioso, isso é igreja prega, e ecumenismo com os irmãos de outras denominações, cristãos, onde a gente pode fazer uma live para diferenciar o que é diálogo interreligioso do que é ecumenismo para o pessoal aqui, mas o diálogo interreligioso a gente pode ter com todas as religiões, claro que sim, diálogo para quê? Para construir uma sociedade justa, solitária, para defender a paz, óbvio que sim, mas no meio desse diálogo tem que apresentar o senhorio de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, não é comparar uma coisa com a outra, que não tem como você comparar Jesus com Maomé, comparar Jesus com Bú, não tem como, não tem como, e isso infelizmente, e aí eu quero até mudar de assunto, Tiago, dizendo que Jesus não é o homem que quis ser Deus, Jesus é o Deus que quis ser homem, é diferente, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho um único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a humanidade tem que conhecer João 3,16, a humanidade tem que conhecer João 1,14, e nós não podemos trair nosso Senhor Jesus Cristo desse jeito, essa talvez seria a terceira mentira e a mais grave de todas, que você separa lá atrás o amor da verdade, a justiça da misericórdia, você nega o poder de Jesus e agora você nega a salvação exclusiva por Jesus, você percebe a gravidade da coisa, só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus, quer complementar alguma coisa, profeta? É, é que assim, teve até um irmão que falou aí no chat, que os bispos católicos não defendem a verdade, a igreja evangélica cresce por conta disso, e quem diz que o protestantismo prega a verdade? O protestantismo não prega a verdade não, o protestantismo ele tem apenas, como diz o Frei Raniero Cantalamessa, o protestantismo tem pedaços da verdade, a verdade completa só na igreja católica, mesmo que bispos e padres estejam pregando a mentira, a verdade e a fidelidade nós temos da igreja por parte de leigos, por parte de santos, por parte de bons padres, isso nunca vai mudar. E aí tem que me dizer o seguinte, e mais um detalhe, a verdade que o protestantismo tem, eles pegaram da igreja católica, tá? Eu gostaria de dizer, Tiago, eu ia falar isso na frente, vou falar agora, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia, porque, o que que diferencia o catolicismo e o protestantismo? O protestantismo veio da Bíblia, a Bíblia veio do catolicismo, foi a igreja que montou a Bíblia para o protestante e foi ela debaixo do braço. É totalmente diferente, tá? A igreja fez a Bíblia e não a Bíblia fez a igreja. Jesus não mandou escrever, Jesus mandou pregar. Os 27 livros do Novo Testamento foram elaborados por São Jerônimo, o Papa Damoso, no Conselho de Cartagno, no ano 393. Era mais de 40 evangélicos, tem 4, eram 8 apocalípes, tem 1, eram 10 atos, tinha atos de pedaço, tem 1 ato só, quem escolheu a igreja una, santa, católica, apostólica. Então, se o protestante hoje tem Bíblia por onde vai do braço, agradeça a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia conforme a igreja me diz que é para poder ler ela. É diferente isso aí, tá bom? Então, vamos lá, irmão. A quarta mentira da teoria de libertação que é, só vai piorando, que a quarta é justamente negar a salvação pela igreja. Para elas, a igreja é uma instituição social, é o povo reunido, a igreja não é o corpo místico de Cristo. Então, eles nunca usam a palavra reino de Deus, eles falam a palavra reino, o reino. Então, para eles, não importa igreja. Então, você vê o padre de libertação, não, minha filha, faltar a missão, os domingos é pecadão, vai ficar tranquilo, pode rezar em casa, faça sua comunhão, percebe? Eles não valorizem nada o valor da igreja para a salvação. E aqui a gente tem que citar algumas coisas, Tiago, importantíssimo. Primeiro, Bento XVI dizia que a igreja existe para conter o avanço do inferno para a face da terra. Número dois, a igreja é a reunião de muitos, de poucos, que vai salvar muitos. Eu falei para você um dia, em uma live aí, que São Sirio de Jerusalém, lá no século III, dizia assim, assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, a intenção de Deus é a salvação da humanidade, se chama igreja. Parágrafo 819 do Catecismo, toda a salvação vem de Cristo cabeça e é exercida através de seu corpo, que é a igreja. Não dá para separar a cabeça do corpo, mas quem acaba negando a salvação da cabeça, acaba negando o corpo e não dá importância nenhuma para o corpo. E aí é bom a gente dizer para as pessoas, a igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Cristo que batiza você. Quando a igreja te cristo, é Cristo que unge você. Quando você confessa, é Cristo que perdoa seus pecados. Quando você recebe o som dos infernos, é Cristo que cura você. E quando você casa, é Cristo que une você. A igreja é o braço estendido do Cristo na história da humanidade. Eu queria só lembrar isso, Tiago. Eu gosto sempre de dizer isso, né? A igreja não é dona da verdade. A igreja é serva da verdade. Mas não foi a igreja que inventou a verdade. Foi a verdade que inventou a igreja. É bom ter isso no coração. Não foi a igreja que inventou a verdade. Foi a verdade que inventou a igreja. Jesus quis uma igreja para continuar a obra de salvação dele na história da humanidade. Tu és Pedro e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E não é uma igreja invisível, não. É uma igreja visível. Tinha doze apóstolos e Pedro era o pastor, era o chefe, era o primeiro. Quando alguém me pergunta, eu disse, onde é que tem a palavra Papa na Bíblia? Em dois textos. Primeiro, Mateus 10, versículo 2. Eis o nome dos doze apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. O que é Papa? Pedro, apóstolo, primeiro apóstolo. Mateus 10, 2. Eis o nome dos doze apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, lá em João, capítulo 21. É bom você ter essa noção. No Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor. Salmo 22. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Quando Jesus morre, ressuscita, ele aparece a Pedro. Simão, tu me amas? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Esse Jesus, que é pastor, instituiu Pedro, o pastor das suas ovelhas. Lucas 22, 31. Simão, eu orei por ti. Vai e confirma seus irmãos. Isso só foi dito a Pedro, a nenhum dos doze. Porque Pedro é a fonte da unidade, é a pedra, né? A gente poderia até dar uma aula sobre o papado para as pessoas. Mas é bom lembrar que São Cipriano de Cartago dizia lá no ano 248, assim como fora da arca de Noé não houve salvação, fora da barca de Pedro não há salvação. É bom a gente lembrar isso para as pessoas. Tiago, Jesus na Bíblia só subiu em uma única barca, na barca de Pedro. Está lá em Lucas capítulo 5. Havia várias barcas na beira da praia e Jesus sobe na barca de Pedro. A única barca que Jesus subiu foi a barca de Pedro, que a barca de Pedro é a igreja. É essa igreja que eu disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, a igreja é a arca de Noé, a nova arca de Noé. Ninguém se salvou fora da arca, ninguém se salvará fora da igreja. Se diz uma... A minha família toda é protestante, inclusive o meu irmão é pastor. Você vai me questionar, mas vocês estão tirando a salvação da Cristologia e passando para a Eclesiologia? Eu falei, não. É para dizer para você que é uma ligação tão grande entre Cristo e a igreja que não se separa a cabeça do corpo. Se você separar o corpo da cabeça, não tem como. A salvação vem da cabeça exercida através do corpo. Percebe? Há uma ligação tão... Não se separa Cristo da igreja. É uma coisa só. A igreja é o Cristo total. É Cristo total. Então, a cabeça e o corpo. Não se separam uma coisa da outra. E eu gosto sempre de dizer isso, cara. Santo Agostinho já dizia, né? Fora da igreja você encontra tudo, menos salvação. Que a salvação está em Cristo exercida no seu corpo, que é a igreja. E é uma pena que para a teologia da libertação isso tem a mínima importância, Tiago. A mínima. Para eles, tanto faz como tanto fez. Aí o 846 do Catecismo é claro em dizer isso. E aí eu vou ter que falar para você o que eu sempre faço nas pregações para explicar às pessoas, Tiago. Porque o povo tem que entender isso aqui, ó. Eu tenho na minha mão aqui a minha carteira de identidade. Para eu provar que isso aqui sou eu tem que ter quatro coisas. Nome, número, foto e assinatura. A igreja de Cristo também não tem nome. Ela tem identidade. E qual é a identidade dela? Una, Santa, Católica e Apostólica. Una, porque Jesus disse a minha igreja. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ela é una na doutrina, una na liturgia, una no sacramento. É uma só igreja. Ela é santa, como eu já expliquei. Por quê? Porque os filhos é pecador, mas ela é santa, porque a cabeça é santa e a cabeça é o fundador dela. E ela é santa e santificante, que Cristo instituiu a igreja para nos levar à santidade. Os filhos é pecador, mas a igreja de Cristo ela é santa, católica, porque a salvação vai para todos, católogos, universal, ide por todo mundo e pregar o evangelho, sereis minhas testemunhas até nos confins do mundo. E ela é apostólica, fundada sobre a fé apostólica. Não se pode negar isso. Por isso que Paulo VI dizia a igreja é perita em humanidade. E aí, Tiago, a gente tem que falar algumas coisas interessantes. Vou ter que falar isso aqui. O pessoal sempre gosta que eu falo. É Napoleão Bonaparte, quando ele mandou prender o Papa Pio VII, porque o Papa queria que o Papa fizesse o divórcio de Jerônimo. Oh, aleluia. Voltou? Voltou, né? Queria que o Papa fizesse o divórcio de Jerônimo e aí, o soldado se correu e falou, Napoleão, já que você não gosta do Papa, funda uma igreja para nós. Napoleão disse, meu filho, me pede qualquer coisa, menos isso. Ele falou, por quê? Ele disse, para fundar uma igreja eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é morrer na cruz. A segunda é ressuscitar. Morrer na cruz, eu não quero. ressuscitar, eu não posso. Eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Então, eu e você, para fundar uma igreja, tem que fazer duas coisas. Morrer na cruz e ressuscitar. Morrer na cruz, eu não quero ressuscitar, eu não posso. E aí, Tiago, eu queria lembrar para as pessoas o seguinte, para a gente mudar de assunto, uma coisa importante. Quando Jesus vai morrer na cruz, rasgam as vestes de Jesus em quatro partes. Mas a túnica de Jesus ficou intacta. Por quê? As vestes é a salvação. A salvação atinge as quatro partes, norte, sul, leste, oeste. Mas a túnica é a igreja e a túnica não foi rasgada, porque a túnica de Jesus, a igreja de Cristo não pode ser rasgada. É uma única igreja. A minha igreja. A única igreja. Uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E nós não podemos abrir mão disso, meu irmão. Tu és Pedro e sob esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Aí eu queria lembrar para as pessoas que o Pastore, o Pastore é o maior teólogo protestante da história, que ele desafiou o Papa Leão XIII a abrir as comportas do Vaticano, os arsenais, para ele poder montar um livro sobre a história dos papas para acabar com a igreja. E Leão XIII falou que ele não pode vir. O Papa abriu as bibliotecas do Vaticano e Pastore foi, ó, anos escrevendo. E quando acabou o livro, ele foi ler o livro, ele falou para o Papa, o Santidade, eu quero ser católico. O Papa falou, por quê? Ele disse que depois que eu li esse livro aqui, no meio de tanto Papa terrível que a igreja teve, essa igreja não acabou, eu quero entrar nela. Ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Tiago, eu poderia discorrer a história da igreja falando do Césaropapismo, falando da crise de avião, falando dos pecados que houve, a coisa bela é essa. Os pecados nunca podem destruir a igreja de Cristo, porque ela não é a igreja da terra para o céu, ela é a igreja do céu para a terra. E eu vou replicar isso para as pessoas aqui que eu falei para uma professora de história que veio me questionar. Eu disse, você estuda tanto, como é que você pode ser católico? Eu disse, eu não entendi. Ela disse, uai, você estudou a Inquisição? Eu falei, estudei. Cruzada, estudei. Eu estudei. Aí eu fui para ela, a senhora conhece o Césaropapismo? Tanta coisa, ela olhou, minha mãe, mas sabendo de todos esses erros que houve na igreja, você continua católico? Eu disse sim. E ela falou, por quê? Eu falei, minha querida, para quem não sabe, eu trabalhei 14 anos na educação, Tiago, eu falei, minha querida, vou te falar uma coisa com você. Quando você vai estudar medicina, você estuda os acertos ou os erros da medicina? Ela disse os acertos. E tá bom. Vamos supor que a senhora vai fazer um PHD em todos os erros que a medicina cometeu. Desde os mengueres da vida, com aquelas asneiras do nazismo, tudo o que houve. Depois de 30 anos de estudo, a senhora consegue apagar a beleza e o brilho da medicina? Ela disse não. Foi assim a igreja católica. A senhora pode fazer um PHD nos erros que os filhos da igreja cometeu, que a senhora nunca vai apagar o brilho e a beleza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, minha querida, quando você for estudar a igreja, você não estuda a igreja a partir de Judas, não. Jesus teve 12 apóstolos, teve um Judas. Aí a senhora só olha para Judas e esquece de 11 fiéis. vai estudar a igreja a partir dos santos, daqueles que foram fiéis. Essa senhora vai descobrir a beleza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, eu quero dizer para vocês, não entrem nessa onda. Não, igreja não importa. Hoje eu posso ir no culto, amanhã não sei a onda, amanhã não sei a onda. Importa sim. Jesus quis uma igreja e exercer a salvação através dela. Amém, Tiago? Amém. Então, vamos lá. Quinto, rapidamente, eu tenho que falar rápido desses aqui, que esses aqui é mais grave, tirar o sentido sacrifical da missa, cara. Nós começamos a falar isso na live anterior, mas eu preciso me aprofundar agora. Eu vou citar o catecismo, Tiago, porque muita gente pode falar que a gente está falando besteira, tá? Mas eu vou ter que citar. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Eu vou repetir parágrafo 1367 do catecismo. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Aí, eu vou ter que explicar. Para a teologia da libertação, a missa é um banquete. E é um banquete que todo mundo pode comungar. Tomar e todos lhe comer. Então, é normal você ir nas missas da tela, casal de segundo ano comunga, amigado comunga, pares de homossexuais comunga, aí os casal de namorado de vida sexual comunga, todo mundo. Porque, afinal de contas, é um banquete. E se você convida a pessoa para a sua casa, na hora do almoço, você não pode expulsar ela. Ela tem participado do banquete. Percebe a heresia desse trem? Você retira todo o sentido sacrifical da missa. Inclusive, as pessoas que estão aqui, Tiago, se você quiser entrar no meu canal, Pregadores do Arco, tem duas pregações, uma chamada Explicando a Missa Passo a Passo, e a outra chamada O Santo Sacrifício da Missa. Mas quem quiser aprofundar sobre isso, eu vou pedir a você que te faça o zap. O leigo católico no Brasil que mais conhece Santa Missa se chama Celido Garcia. Pode entrar no Instagram aí. Eu já preguei muito com ele. Eu não conheço ninguém que conhece melhor sobre Santa Missa do que o Celido. Eu vou pedir a você fazer uma live depois com ele para aprofundar isso com as pessoas. Mas vamos lá. A missa, Tiago, tem quatro tipos de sacrifício. E eu coloco isso bem no livro aqui. Sacrifício latreutico, sacrifício propiciatório, sacrifício eucarístico e sacrifício imprecatório. Aqui vamos olhar lá. O que é sacrifício latreutico? É sacrifício de adoração. Só que tem um detalhe, Tiago. Na missa, não sou eu apenas que adoro o Cristo. Na missa, é Cristo que adora o Pai por mim. Percebe a grandiosidade disso? O que é um sacrifício de adoração? Eu não vou simplesmente à missa adorar o Cristo no altar também. Mas a beleza é que na missa, Cristo adora o Pai por mim. Olha a grandiosidade disso. Depois, a missa é um sacrifício propiciatório, ou seja, de perdão dos pecados. Só que tem um mistério. Não sou eu apenas que peço Cristo perdão. Na missa, Cristo pede ao Pai perdão por mim. Olha como que é bonito se olhar por isso. Terceiro, é um sacrifício eucarístico, ou seja, de ação de graça. Mas na missa, Cristo agradece ao Pai por mim. Cristo louva o Pai por mim. Percebe a dignidade disso? Depois, um sacrifício imprecatório, ou seja, graças maior do que eu mereço, do que eu peço. Ou seja, na missa, Cristo merece do Pai a graça por mim. Ah, meu Deus. Cara, só isso aqui dava uma live de uma hora. Vamos falar dos quatro sacrifícios da Santa Missa. Eu até peço, você que faça essa live com um selinho, porque ninguém de leigo no Brasil entende melhor do que isso que ele. Então, você reduzir a missa a um banquete, cara, aí você já sabe que você faz vídeos sobre isso, a bagunça que está virando as nossas liturgias ao Brasil agora. Entendeu? É uma... Eu ia usar outra palavra que o Moisés Rocha usa, mas deixa quieto, não vou usar, não. A tristeza que é. Então, assim, você vê, é missa sertaneja, e missa com berrante, e missa com mulher sambando, e missa da consciência negra com roupa de Pai de Santo. É uma bagunça, porque retirou todo o sentido sacrifical, aquilo que é mistério da fé, que o católico contempla essa beleza. E aí, Tiago, a gente tem que ser direto. E a partir da hora que eles colocam a missa como banquete, qualquer um pode comungar, mesmo estando em pecado, tranquilamente. E a gente tem que dizer isso de forma clara, Tiago. Eu vou citar aqui, parágrafo 1385. Quem está consciente de um pecado grave não deve receber o sacramento da Eucaristia antes de se confessar. 1385. Depois, vou pegar mais aqui, 1395. A Eucaristia não está destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão em comunhão plena com a igreja. Depois, parágrafo 1415. Quem quer receber Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição dos pecados no sacramento da penitência. Meu irmão, vamos parar de ensinar a coisa para os outros da nossa cabeça e ensinar o que a igreja ensina. Falar o que a igreja fala. Tiago, eu sempre falo nas minhas pregações quando eu vou pregar tese doutrinária, eu falo, olha, a gente não pode proibir o que a igreja não proíbe. Por exemplo, eu bato demais em bebida, porque o álcool é uma destruição. Mas se chegar uma pessoa para mim e falar assim, eu não tenho bebida, minha mulher não tem, minha família não tem, se eu tomar uma taça de vinho, uma cerveja é pecado? Claro que não é, Tiago. Eu não posso proibir a pessoa. Eu vou dizer para ela, olha, se você puder oferecer essa taça de vinho e de cerveja pela conversão de quem é viciado, vai ser um belo sacrifício. Mas eu não posso proibir porque a igreja não proíbe. Você entendeu? Eu não posso autorizar, que é a segunda coisa, porque a igreja não autoriza. Eu não posso autorizar um casal tomando anticoncepcional e comungar porque é pecado grave. Inclusive, Tiago, eu queria até citar para as pessoas, o padre Preto, que você conhece, escreveu esse livro aqui, Contracepção. Vou mostrar para o povo ali. Você pode deixar o telefone do padre Preto ou fazer contato comigo que eu indico o telefone para o pessoal comprar. É o melhor livro que tem na igreja sobre esse assunto. Inclusive, tem duas ginecologistas, uma ginecologista e um médico que ajuda aqui, tá? Doutora Elisabeth Kinderman, que trabalha com paternidade responsável, com métodos naturais. No final, você me lembra, Tiago, que eu vou passar o telefone de todas as ginecologistas que o pessoal pediu na live anterior para poder ajudar eles a tirar o DIU anticoncepcional e fazer paternidade responsável. Então, vale a pena adquirir esse livro. Então, eu não posso autorizar, Tiago, um casal que toma anticoncepcional, que usa DIU, que usa preservativo, comungar porque a igreja me diz que isso é pecado grave. A pessoa vai comungar a própria condenação. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ensinar o que a igreja não ensina. É a terceira coisa. A quarta coisa, eu não posso falar o que a igreja não fala. E a quinta, eu não quero saber o que a igreja não sabe. Pronto. Então, qual é o segredo para o católico, ser católico, que não cair nem na heresia, nem no fanatismo? Primeiro, não proíba o que a igreja não proíba. Número dois, não autoriza o que a igreja não autoriza. Número três, não ensine o que a igreja não ensina. Número quatro, não fale, o que a igreja não fala. E número cinco, não queira saber o que a igreja não sabe. Pronto. E você vai estar livre de toda a heresia. E aí, por isso que eu falo que isso aqui é o antídoto contra as heresias. Então, assim, é triste você saber a banalização que a teologia da libertação faz com o sacramento. Você equiparar a missa a uma ceia protestante é um absurdo. Não, não é mais presença real. Não é bem assim. Quer deturpar o ensinamento de Jesus, tomar todos e comer, isto é o meu corpo. Quem come a minha carne, pega o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Rapaz, eu já ouvi cada coisa que hoje eu vou evitar falar para não dar problema para nós no dia da live anterior. Que pelo amor de Deus. Então, assim, é atroz você ver umas coisas dessas. Então, talvez, já, essa quinta aqui seja uma das gravíssimas. Você banalizar a eucaristia, tirar o sentido sacrifical da santa missa. Só um padre Pio dizia, o mundo pode viver sem sol, mas não vive sem eucaristia. Ai do mundo se não fosse a eucaristia. É o sacrifício de Cristo perpetuando na história. A eucaristia, como dizia Dom Henrique lá, é a presentificação de Cristo na história. É o sacrifício do Calvário acontecendo de maneira incruenta sobre cada altar da santa missa. É triste você ver a que ponto nós chegamos. você quer comentar alguma coisa? Pode falar, profeta. Pode continuar. Pode continuar. Então, vamos lá, irmão. Então, vamos repetir para as pessoas aí, então, para a gente lembrar. Separar o amor da verdade é a primeira coisa, né? A segunda coisa, negar o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa, negar a salvação por Jesus. A quarta coisa, negar a salvação pela igreja. A quinta coisa, que é mais grave ainda, negar o valor da santa missa, do sacrifício. A missa vira só um banquete que você pode fazer uma bagunça. E aí, Tiago, antes de a gente passar aqui para a penúltima coisa, eu preciso falar uma outra coisa, rapaz, que eu estava esquecendo. É... E eu vou ter que incluir essa aqui na sexta. De uma próxima, a gente fala de outra. Que é a desvalorização da história da igreja. Para a teologia da libertação, só vale do concílio Vaticano de segundo para a frente. Do concílio para trás, nada presta. E aqui, Tiago, a gente tem que dar uma aulinha bem rapidinho para as pessoas entenderem. Nós temos três ramos da igreja que dói. Existe uma galera do outro lado que, para eles, a igreja morreu no concílio. Do concílio para a frente, tudo heresia, a seta vacante, nada mais presta. E do outro lado, tem a teologia da libertação que crê que a igreja nasceu no concílio. E que do concílio para trás, tudo é retrógrado, tudo é ultrapassado, nada presta. Eu não sei qual dos dois que é pior. Se a galera de cá é que crê que a igreja morreu no concílio, você é de cá que crê que a igreja nasceu no concílio. Com um detalhe, a teologia da libertação, eles não falam do concílio, eles falam do espírito do concílio. Você entendeu? Espírito, não, é o espírito do concílio. Tá. Qual é a gravidade disso aqui, Tiago? Vamos embora lá. Número um, meu irmão. Cita pra mim um documento do concílio do Vaticano II que proíbe mulher usar véu. Onde tá escrito que o véu for aburrido? Não tá. Cita um documento do concílio do Vaticano II que proíbe você comungar na boca, comungar de joelho. Não tá. Cita um documento do concílio do Vaticano II que obriga você comungar na mão. Onde é que tá isso lá? Não tem. Cita um documento do concílio do Vaticano II que você manda fazer da missa, uma festa, ou um forrozão igual aquele que você ouviu cantando no ar do penitenciário. Onde é que tá escrito isso? Eles nunca leriam isso nos documentos do concílio, cara. Não tem um documento do concílio que faz uma coisa dessa. Você entendeu a gravidade? Aí eles pegam esse tal que vem lá do parque das catacumbas, né, que aí o pessoal vai acompanhar com o Bernardo Kista que tá fazendo aula sobre esse assunto, que vai interpretar o concílio. Você pega o amor de Deus, cara. Aí bagunça a coisa toda. É como se a igreja tudo pra trás não prestasse. só presta pra agora e o pior, interpretando segundo a cabeça deles e não segundo aquilo que realmente é o concílio Vaticano II. É triste você ouvir uma coisa dessa, cara. Triste. Então, assim, infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo pra você, muito sério. Aonde que tá no concílio Vaticano II que diz que a missa é só banquete? Não tem um documento do concílio que diz isso, cara. Pelo contrário, só pra você ter ideia, a lumejência do concílio fala claramente do purgatório. Após o concílio, você não ouve uma homilia desse espato falando do purgatório, meu irmão. Rapaz, isso é de doer a alma da gente uma coisa dessa e tudo em nome do concílio. A lumejência fala da indenção do santo, a lumejência fala do inferno, a lumejência fala do purgatório, eles não citam nada disso, cara. Nada. Entendeu? É uma... Como é que se fala? Cita o concílio segundo a cabeça deles do chamado espírito do concílio, mas em nenhum momento ele cita a verdade que é o concílio. Aquilo que realmente a igreja teve, inclusive assim, eu tô até aqui com um DVD do padre Paulo sobre o concílio Vaticano II, tá ali na cadeira, muito bom, vale a pena as pessoas acompanhar o estúdio, porque hoje tem uma polêmica em cima do concílio Vaticano II, infelizmente, né? Tanto do lado de cá que fala do concílio é só heresia, como do lado de cá que criou o espírito do concílio. Então, o que que somos nós? Nós somos a teoria de Bento XVI, não é nem a morte e nem o nascimento, é a continuidade. A igreja é a mesma, não é uma ruptura com o passado e nem heresia, é uma continuidade. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ponto final e acabou. Então, é triste você ver a que grau a gente chega, eles usam o concílio. rapaz, vou te falar uma coisa muito séria, eu vi uma menina nesses dias que veio chorar e pedir oração porque ela estava de véu na missa, o padre gritou com ela na homilia, mandou ela tirar o véu e disse pra ela porque nós estamos no concílio Vaticano II, não é concílio de Trento, até que você já viu isso? Cara, só que a mocinha, coitada, ela não tinha conhecimento porque ela, minha filha, aonde está escrito no concílio Vaticano II que você não pode ir para a igreja de véu e que véu é coisa do concílio de Trento? Percebe como que os caras conseguem falar umas mentiras dessas, pelo amor de Deus? É porque o véu foi abolido depois do concílio, na verdade, não foi abolido, teve a opção de você não usar mais, mas foi em 75, o concílio não acabou em 75. É, o concílio acabou em 65, 10 anos depois do concílio. Percebe como é que as coisas são? Então, a mesma coisa, Tiago, cita um documento do concílio que diz que o padre tem que andar igual todo mundo de camiseta, de carça colada, mais justo do que o julgamento final e que não pode usar a batida em clésima. E com um detalhe, Tiago, a coisa é tão séria que uma diocese pode ter 30 padres que andam desculhambados. Se tiver um de batida, o que anda de batida é alvo de crítica de todos os outros. Percebe a gravidade da coisa? Não é porque o hábito não faz um monte e a gente tem que andar igual todo mundo. E é isso aí que dessacralizou o sacerdócio, cara. Porque uma pessoa quando ela vê um padre batida ela pensa em Deus imediatamente. Entendeu? Aquilo que eu contei na live anterior de um padre que estava passando lá na beira da praia rezando o texto, a senhora foi para o lado do 18º andar do prédio e olhou para baixo, viu o padre, gritou o padre, o padre subiu e atendeu a senhora em confissão, ela renunciou ao suicídio porque ela enxergou ele como padre. Então, o policial tem a farda, o médico tem o jaleco, porque o sacerdote não pode ter o seu para se identificar que ele é padre. Aí eu estou ali num pecado mortal no aeroporto. Cara, eu fico tão feliz quando eu encontro esse espato do arauto do evangelho, desculpa, eu tenho que citar o nome aqui, e até mesmo esse espato mais tradicionalista, quantas vezes eu já confessei em aeroporto, Tiago? A gente vai viajar de avião e eu falo, meu Deus, esse avião morreu, caiu e eu vou morrer queimado o corpo, queima a alma no quinto desinferno, me manda um padre, de repente você vai vendo aquele homem no pátio, eu falo, ô, glória, e o pior, você chama o homem no cantinho aqui, pode ser aqui mesmo, pode, você sapeca os pecados dele lá no aeroporto, sapeca a absorvição, não sei, alguns até em latinha, eu falo, ô, estou indo embora livre, o avião pode cair avontado hoje que eu roubo o céu, entendeu? Então assim, como que é bom, cara? Agora você está num aeroporto, talvez você está precisando de uma confissão, está um sujeito ali vestido como qualquer um, como que você vai identificar com o samarada desse o padre é um homem que morreu por um mundo, ele deixou de ser pai de família para ser pai de uma multidão, ele renunciou a ter uma mulher como esposa para ter a igreja como sua esposa, pelo amor de Deus, aí você nota a gravidade, aonde que o documento do concílio diz que papada anda igual todo mundo? É duro, irmão, é duro, mas vamos falar da última coisa aqui para a gente encerrar, irmão, é negar a existência do demônio e a existência do inferno. Aqui que está a gravidade de tudo, Tiago, a gravidade de tudo está aqui. Então, assim, para a teologia de libertação, o demônio não é um ser pessoal, um anjo decaído, não, o demônio é um sistema opressor, o demônio é o alcoolismo, o demônio é as drogas, o demônio é a opressão, para eles não existe demônio. E aí, meu irmão, está uma coisa séria, o catecismo da igreja vão ter que citar isso para as pessoas, cara, porque assim, a gente tem que mostrar o que a igreja mostra, está lá no parágrafo vinte e oito, deixa eu pegar aqui, parágrafo vinte e oito e cinquenta e um, nesse pedido do Pai Nosso de Vainos do Mal, o mal não é uma abstração, o mal designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, aquele que atravessa no meio do plano de Deus e sua obra de salvação realizada em Cristo. Cara, parágrafo trezentos e noventa e um, meu catecismo aqui é fácil para a gente poder, vai dizer assim de maneira clara, por trás da desobediência dos nossos pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, que por inveja fez-os cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vê nesse anjo destronado chamado Satanás ou Diabo. Com efeito, o Diabo e os demônios foram criados por Deus bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Lá no trezentos e noventa e cinco, contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Cristo. Meu irmão do céu, aí está uma gravidade que eu falei na live anterior, 1 João 3, versículo 8. Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Logo, se o demônio não existe, não há obra do demônio. Se não há obra do demônio, Jesus se manifestou em vão. Então, negar o demônio é negar a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem noção da gravidade disso, cara? Se você nega o demônio, se você nega o demônio, você nega tudo. Tudo. Não precisa de religião, não precisa de nada, não precisa de nada. para quê? Sim. E aí, cara, tem um problema sério, Tiago, que eu sempre gosto, que é duas coisas importantes. Primeiro, o crisma. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Se o demônio é autor e princípio do pecado, se o demônio não existe, o pecado não existe, cara. E se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Até porque, aí a gente teria que dar uma aula sobre isso, o pecado é uma realidade angélica. Não é a realidade humana, não. É uma realidade angélica. Olha, você vê a gravidade disso aqui. Se você negou o demônio, você já vai negar os anjos. E negando o demônio, você já nega o pecado. Negou o pecado, acabou a redenção. Aí, como eu falei na live, eu vou ter que concordar com o Raul Seixa. Mamãe, eu tenho medo, o coitado foi tão cedo de pendurado pela cruz, eu não sou besta para tirar onda de herói. Xingou Jesus de besta. Mas, nesse caso, a teologia da libertação está concordando com o Raul Seixa. Está chamando Jesus de besta. Porque se não tem inferno, Jesus morreu para quê? Aí, ele morreu para nos salvar. Mas nos salvar do quê? Da condenação eterna. Então, logo, se não tem inferno, não tem coisa, é do que Jesus vai fazer no mundo. Percebe a gravidade da coisa? Então, assim, é essa tristeza, cara, que a gente vê o tempo todo. Então, eu peço às pessoas que estão aqui, se vocês não viram a live anterior, vai ver a live anterior das dez dicas que eu falei lá, como identificar um padre da teologia da libertação. Porque esse aqui é o caso mais grave, Tiago. Porque quando você nega a existência do demônio e nega a existência do inferno, você está negando a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está anulando o sacrifício de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Então, não teria sentido nenhum Jesus morrer. Percebe a gravidade da coisa? Então, você nunca vai ver um discurso deles falando do inferno. Como eu falei na live anterior, o dogma do purgatório é o mais grave, mas assim, negar o inferno não consegue ser mais grave que o purgatório. Porque negar o inferno, você está negando a redenção. Entendeu? Quando você nega o purgatório, talvez você está caindo naquela heresia protestante. Não uma vez salva a ser salva, Jesus me salvou, já é suficiente, dizendo mais nada. Que isso aí não deixa de ser uma heresia. Porque o purgatório não anula a redenção de Jesus. Não. O purgatório, eu fui redimido por Cristo, mas não atingi a santidade necessária para contemplar Cristo. Aí, pelos méritos da misericórdia divina, eu passo por uma purificação após a morte. Isso é o purgatório. Agora, o inferno, não. Você negar o inferno, você acaba com a redenção de Jesus, cara. Você negar isso, você destruiu o evangelho. rapaz, Jesus começa os quatro evangelhos batendo de frente com o diabo. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos, você tirar os exorcidos de Jesus, você acaba com os evangelhos. Atos 10, a partir do versículo 36, Jesus, por onde passava, fazia o bem, expulsando os demônios. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, na cabeça. E eles fazem isso sabendo que não é a opinião da igreja, é a opinião deles. Deles. Entendeu? E estão dentro da igreja para destruir ela de dentro para fora. E aí é um problema, Tiago. Que eu sempre falo, né? Quando você não denuncia as obras das trevas, quando você não denuncia Satanás, Satanás trabalha sem ser incomodado. Tranquilamente. Irmão, eu queria só contar dois fatos aqui para você poder ajudar nisso aqui para a gente caminhar para o final. Eu conheço um padre que você conhece, que na paróquia dele há uma menina que ela tinha feito vários pactos com o demônio, mexido com falsas doutrinas, que a gente não pode falar o nome aqui agora, que vai ter o dia nacional delas no Brasil. E essa menina, ao se converter, teve um fato interessante. Ele recebeu várias sessões de exorcismo, ele acompanha ela até hoje e eu estava lá. Você pode rezar com ela tranquilamente, aqui não acontece nada, mas na hora da consagração do milagre eucarístico, o padre já deixa dois rapazes fortes para segurar ela, o demônio se manifesta somente na hora da consagração, porque o demônio não tolera a redenção de Cristo atualizada em cima do altar. E aí, inclusive, eu presenciei essa cena, o padre consagrou Jesus, levantou a eucaristia, imediatamente, a opressão demoníaca pega a moça, porque o demônio tem pavor do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto, Tiago, isso aqui é uma coisa tão séria, numa visão de Santa Francisca Romana, o anjo Rafael acompanhava ela na visão, ela chega no inferno, ela viu um quarto todo iluminado, e o anjo aproxima a visão dela, aquele quarto tinha um modo de mãos iluminadas, e aí, São Rafael fala pra ela, quando os padres vêm para o inferno, a mão do padre continua iluminando até no inferno, e o demônio corta as mãos e joga aqui nesse quarto, porque o demônio não tolera a luz, e o demônio odeia as mãos do sacerdote, por isso, os sacerdotes que foram ao inferno, eles entrarão sem as mãos no inferno. Olha a gravidade disso, Tiago. Olha a gravidade, olha como o demônio odeia as mãos de um padre. Pra você entender uma coisa, Nossa Senhora trouxe Jesus uma vez na terra, as mãos do sacerdote traz Jesus todas as vezes que ele sobe no altar. Tomai todo e comei, isto é o meu corpo. As mãos sacerdotais fazem coisa que Maria e que São Miguel Arcanjo não faz, porque a mão de um padre pode perdoar nosso pecado, a mão de Nossa Senhora de São Miguel não pode fazer isso, cara. Olha a grandiosidade disso, e como que isso é colocado assim, destruído ao negar a existência do inferno? Porque se não tem o inferno, Tiago, eu me confesso pra quê? Se não tem o inferno, você é fiel à sua esposa, pra quê? Rapaz, vai pra gandaria, arruma a terra, rapariga, vai pra putaria, não gosto de falar aqui em Minas Gerais? Ué, todo mundo vai pro céu? Agora, eu vou fazer missão no presídio como eu sempre faço, vou pregar conversão pra que eles preçam pra quê? Meu filho, mata, rouba, estupa, pinta do céu, o dia que você morrer, o céu te espera. Então, assim, é umas coisas, cara, eu gosto de dizer pras pessoas, Tiago, você consegue imaginar o seguinte, Má Tereza Calcutá e Hitler morressem no mesmo dia. Aí, Má Tereza chega lá e Jesus fala, Má Tereza, quais são suas obras? Olha, Jesus, eu cuidei dos pop, dei banho em pop, defendi a vida, fui contra o aborto, batalhei, gastei as energias do meu corpo fazendo boas obras na paz da terra, foi isso que eu fiz. Aí, Jesus pergunta, Hitler, quais são suas obras? Hitler, com aquele bigodinho, fala em alemão, eu casei uma guerra mundial, eu matei dois mil padres, matei pastor, matei testemunho de ovário, matei cigana, eu pintei o inferno, essas são minhas obras. Jesus fala, pois não, Hitler, toma só aurela, Má Tereza, toma só aurela. Você consegue imaginar Rita e Má Tereza do lado balançando as asinhas com a aurela no céu? Ah, tia, me ajuda, né, irmão? Tem misericórdia, até a sua razão consegue entender que vai ter um prêmio para quem faz o bem e um prêmio para quem faz o mal. Porque aí, Deus seria injusto se eu dar essa amada Tereza o mesmo prêmio que eu dei para Hitler. Perfeito. Então, assim, cara, olha a cabeça desse povo, meu irmão. Então, assim, se o inferno existe, se ninguém vai para lá, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou rezar? O que eu vou lutar para viver castidade, viver santidade? Não! Vamos todo mundo para a gandaia que todo mundo vai para o céu. Então, meu irmão, acho que essas aqui são as sete principais heresias. Poderíamos citar várias outras coisas, mas eu penso que ficou bem explicado. Então, negar o inferno e negar a condenação eterna e negar o diabo, você acaba com a doutrina católica. E essas são as sete heresias mais graves da teologia da libertação. Alguém mandou alguma pergunta ou você quiser perguntar nesses quatro minutinhos que restam aí da terra? Não, então, eu acho que ficou muito claro para mim, né? O pessoal até falou assim, Tiago, deixa o Eudes falar bastante, mas assim, o especialista é ele. Eu sou assim, um jornalista que estou entrevistando, escutando, tenho o meu ministério, mas assim, eu sou café pequeno perto do conhecimento que o Eudes tem, né? E o Eudes, ele tem esse dom de saber explicar na simplicidade, mais ou menos como acontecia com o Monsenhor Jonas Abíba, ele sabia explicar muito bem na língua que a gente entende. Então, eu só agradeço o Eudes mais uma vez e posso falar para o pessoal que nós vamos ter muita live do Eudes sobre muitos assuntos aqui ainda no canal, se Deus quiser. Tá bom. Aí, Tiago, eu quero terminar dizendo para o povo o seguinte, quem quiser aprofundar sobre o dom das línguas, esse livro aqui, lançado pela Eclésia, Sons de Milagre, é de um diácono americano, PHD em teologia, que conta a história do dom das línguas em toda a história da igreja, que não é só obra da renovação. Quem quiser aprofundar a contracepção, o livro do Padre Paulo, a contracepção, vai ajudar vocês. Quem quiser conhecer Testemunho de Protestantes que virar católico, esse livro aqui, De Volta ao Lar. É um livro que tem mais de 50 testemunhos de protestantes que voltaram à igreja católica. Vai ajudar as pessoas. O meu livro aqui, quem quiser ajudar no lançamento, depois pode me procurar aí, As Sete Mentiras da Teologia da Libertação. Vai ajudar vocês. E aí, Tiago, o pessoal que estava perguntando sobre os pendrives, os pendrives estão lá. Aquele linkzinho que você postou para eles, pendrive da fé católica. Então, tem o pendrive da fé católica, 22 pregações sobre o assunto, tem o pendrive do fim dos tempos, 14 pregações, que eu explico muito essa questão. Católico não crê em arrebatamento, Tiago. Essa doutrina do arrebatamento tem 200 anos apenas. Pelo amor de Deus, nós temos que tirar essa linguagem do meio de nós. Arrebatamento é uma doutrina de 200 anos. Católico crê na volta gloriosa de Jesus. Então, eu explico o que é apostasia, anticristo, nova ordem mundial, por que católico não crê no arrebatamento. Aí, tem uma outra palestra sobre quebra de maldição, que são 20 pregações sobre esse assunto. O que é maldição? Como é que já as contaminações espirituais? Tem uma sobre cura interior, tem a de família. E as pessoas perguntaram, Tiago, tem lá o livro também da cura interior. Vocês podem procurar lá para poder ajudar. Do mais, Deus abençoe todos vocês. Tiago, obrigado pela oportunidade de explicar isso para o povo. Vou repetir para alguém gravar. Então, eu tenho a libertação. Separa o amor da verdade, que é a mais grave. Nega o poder de milagre de Jesus. Nega a salvação por Jesus. Nega a salvação pela igreja. Banaliza o sentido sacrifical da missa. Banaliza o concílio Vaticano II. E nega a existência do demônio e do inferno. Essas são as sete coisas mais graves. Claro que a gente poderia aprofundar, mas o tempo não nos permitiu falar mais. Beleza? Amém? Eu agradeço a todos. Agradeço ao Eudes, né? E mais de 700 pessoas, praticamente a live toda. Então, que Deus abençoe grandemente a todos. Salve Maria. Vou ver se eu consigo rezar até meia-noite ou depois da meia-noite o terço aqui também. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Os links do Eudes estão tudo aqui na descrição do vídeo, do canal dele, do Instagram dele, do pendrive. Está tudo aí também. Deus abençoe grandemente a todos. Salve Maria. Aleluia. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Aleluia.